Declaro aberta a reunião sobre a proteção de Deus em nome do povo mineiro. Iniciamos os nossos trabalhos. Destina-se esta reunião a fiscalizar o cumprimento da legislação e a implementação e aprimoramento das políticas públicas relacionadas à prevenção, repressão, investigação e reparação dos atos de violência no ambiente escolar. Voltamos a falar ao vivo aqui do plenário. Agora são 2 horas e 14 minutos e acaba de começar a reunião que vai debater a violência nas escolas. Vamos acompanhar. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Oscar Teixeira. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga Oliveira Icaçati Rojas. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco. Excelentíssima senhora secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, CEDESI, Elisabeth Ijuca. Excelentíssimo senhor secretário de Estado Adjunto de Justiça e Segurança Pública, Coronel BM Edgar Estevo da Silva. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, PMMG, Coronel PM Rodrigo Piace do Nascimento. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Excelentíssima senhora chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, Delegada-Geral de Polícia, Letícia Batista Gamboge Reis. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença e a participação neste evento dos deputados. Leninha, Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira Júnior, Bruno Engler, Chiara Biondini, Marli Ribeiro, Grego da Fundação, Ricardo Campos, Zé Guilherme e Zé Laviola. Registramos e agradecemos também a presença do Excelentíssimo senhor líder do Bloco Democracia e Luta, deputado Ulisses Gomes. Excelentíssimo senhor líder do Bloco Avança Minas, deputado Gustavo Santana. Excelentíssimo senhor líder da maioria, deputado Carlos Henrique. Excelentíssima senhora líder da bancada feminina, deputada Macaé Evaristo. Excelentíssimo senhor líder do Bloco Minas em Frente, deputado Cássio Soares. Agradecemos também aos demais convidados que acompanham esta solenidade presencialmente pela TV Assembleia e pelo canal institucional da Assembleia no YouTube. Diante do cenário emergencial de atos continuados de violência nas escolas por todo o país, torna-se urgente o debate e esclarecimento de pontos importantes sobre este assunto. Além da função legislativa, que está relacionada à elaboração de leis e normas jurídicas que regem a vida da sociedade, é também função da Assembleia fiscalizar, através do controle e do acompanhamento das ações, projetos do Poder Executivo e das políticas públicas estaduais. A Assembleia, ao longo dos últimos anos, produziu uma legislação robusta relacionada ao tema Segurança nas Escolas, inclusive tendo realizado em 2011 o Fórum Técnico Segurança nas Escolas. Ao realizar este evento hoje, é importante ressaltar que ele é uma das várias ações institucionais e não esgota os esforços da Assembleia relativos a esse tema. Várias comissões parlamentares da LMG continuarão a tratar do assunto em seus cronogramas de trabalho. Reafirmamos aqui o nosso posicionamento divulgado nas redes sociais. Mensagens de redes sociais com ameaças de ataques a escolas não devem ser compartilhadas. A circulação de informações e imagens sobre o assunto pode levar a um efeito de contágio e estimular novos atos, além de incitar o medo das famílias. Essas mensagens, no entanto, precisam ser monitoradas e sua veracidade checada. Por isso, se recebê-las, denuncie. O governo federal criou um canal para acolher esse tipo de denúncia. Elas podem ser feitas de forma anônima e são mantidas sob sigilo. Acesse mj.gov.br barra escola segura. Para a melhor organização do evento, gostaríamos de apresentar o formato definido para esta reunião. Ouviremos a exposição do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e do Ministério Público de Minas Gerais e dos representantes do Governo de Minas. Cada um terá dez minutos para prestar esclarecimentos sobre as ações de suas respectivas pastas. Logo após, passaremos a palavra aos presidentes das comissões permanentes da ALMG, que compõem a mesa, também dez minutos cada, para fazer questionamentos às autoridades do Poder Executivo. Os secretários terão cinco minutos para suas respostas ao final de cada presidente de comissão. Em seguida, ouviremos os questionamentos dos líderes em nome dos membros dos respectivos blocos parlamentares, que terão igualmente dez minutos. As autoridades questionadas terão cinco minutos para suas respostas ao final da fala de cada líder. Todos os parlamentares, presidentes de comissões e líderes que desejarem terão direito a uma tréplica de três minutos ao final do evento. Solicitamos a todos que respeitem as regras, agradecemos a compreensão e registramos também a presença da excelentíssima senhora, defensora pública-geral do Estado de Minas Gerais, Raquel Gomes de Souza da Costa Dias. Com a palavra, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite. Mais uma vez, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cara amiga, presidente da Comissão de Educação desta casa, deputada Beatriz Serqueira, caro amigo, presidente da Comissão de Segurança Pública, o Sgt. Rodrigues está dando uma entrevista e daqui a pouco estará presente com a gente aqui nesta mesa de honra. Caro amigo, presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude desta casa, deputado amigo Oscar Teixeira, secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, Luísa Barreto, seja bem-vinda a esta casa. Secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, Igor de Alvarenga, também, da mesma forma, seja bem-vindo a esta casa. Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, mais uma vez, seja bem-vindo também a este Parlamento Mineiro. Secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, Elisabete Jucá, sempre bom revê-la. Secretário de Estado de Junto de Justiça e Segurança Pública, Coronel Edgar Estevo, mais uma vez, bem-vindo a esta casa. Comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Rodrigo Piasse, seja muito bem-vindo. Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, delegada geral de polícia Letícia Batista Gamboge Reis. E defensora pública-geral do Estado, querida amiga Raquel Gomes, obrigado pela participação neste importante evento. O deputado Sargento Rodrigues acaba de estar presente com todos nós nesta mesa. Quero também pedir licença e saudar, cumprimentar aqui minha amiga vice-presidente desta casa, deputada Leninha, primeiro secretário desta casa, Antônio Carlos Arantes, segundo secretário desta casa, deputado Alencar da Silveira Júnior, cumprimentar o deputado Bruno Engler, Carlos Henrique, Cássio Soares, Chiara Biondini, Alê Portela, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Ione Pinheiro, Macaé Evaristo, Marli Ribeiro, Ricardo Campos, Ulisses Gomes, Zé Guilherme e Zé Laviola. Muito feliz de estarmos discutindo, neste momento, um assunto tão importante como esse. E é no exercício dos nossos deveres fundamentais e com agudo senso de responsabilidade compartilhada, que hoje nos reunimos nesta edição temática do Assembleia Fiscaliza para tratar da segurança nas escolas. Quando a escola vai mal, toda a sociedade vai mal. Não podemos medir esforços para afastar o medo e a insegurança que nos últimos anos, e em especial nos últimos dias, tem invadido o ambiente escolar e os lares das nossas famílias. Por isso, hoje recebemos representantes de diversos segmentos para ouvir, debater e nos aprofundar sobre o que tem sido feito sobre o assunto em todas as esferas. A razão de ser do Assembleia Fiscaliza é habitual e sadia prestação de contas do Poder Executivo à sociedade no encontro de hoje. Contudo, mais que prestação de contas, o que nos reúne é o propósito de reforçar a parceria entre os Poderes Executivos e Legislativos para o tratamento dessa questão, que diz respeito a toda a nossa sociedade. É uma oportunidade para avaliarmos quais são os melhores caminhos e para intensificar o cuidado que sempre tivemos com a segurança nas escolas, frente às novas questões e ao novo apelo social que tem afetado os estudantes, os profissionais da educação, as famílias e a sociedade como um todo. Mas este encontro não é conclusivo, é apenas um marco inicial de um novo ciclo de trabalho deste Parlamento Mineiro, em que serão ampliadas e intensificadas as discussões, ações e estratégias de enfrentamento com o envolvimento de todos os parlamentares por meio das comissões dessa Casa e da sociedade civil. As ações em torno da segurança nas escolas já permeiam a atuação cotidiana da Assembleia, onde já tivemos fóruns, ciclos de debates e audiências públicas realizadas, um importante conjunto de leis já aprovadas e outras tantas propostas em tramitação. Sabemos, mais do que reforçar a segurança e a vigilância nos espaços escolares, é preciso também monitorar os comportamentos, ter um olhar atento à saúde mental e emocional, tanto no ambiente da escola como no mundo virtual, com o envolvimento dos professores, pais e dos próprios estudantes. Para isso, é necessária a ação integrada dos órgãos e poderes do Estado em diversas frentes, abrangendo a educação, a saúde, a segurança e o desenvolvimento social, com a participação ativa da sociedade civil. Como dissemos no início, o encontro de hoje é a reafirmação do nosso papel fiscalizador, do nosso compromisso com as seguranças nas escolas e o marco inicial de um ciclo colaborativo de intensos trabalhos nessa casa em busca desse objetivo. Precisamos fazer com que a escola se fortaleça como um lugar de encontro, de acolhimento, de respeito e de paz. E, para darmos sequência a essa edição especial do Assembleia Fiscaliza, concluo esta breve introdução com a reflexão do educador norte-americano Neil Postman, em seu livro O Desaparecimento da Infância. Abre aspas. As crianças são as mensagens vivas que nós enviamos há um tempo que não veremos. Vamos juntos cuidar do futuro das nossas crianças. Dessa forma, eu inicio este Assembleia Fiscaliza, edição especial, e desde já, aproveitando também para agradecer a presença dos deputados Leleco Pimentel e professor Wendel Mesquita, e desde já, passo a palavra para a primeira parte do nosso evento, para o diretor de Operações Integradas de Inteligência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, delegado Romano José Carneiro, da Cunha Costa, representando o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, que participará deste evento de forma remota. Delegado Romano, V. Exª tem a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço, parabenizar esse diálogo. É um momento em que a sociedade brasileira, de certa forma, é colocada em xeque, e é importante ter uma visão multidimensional dessa problemática. Queria, inicialmente, agradecer ao convite ao presidente, deputado Tadeu Martins, colocar o que o nosso secretário nacional de Segurança Pública, doutor Tadeu Alencar, queria muito ter participado, mas, em razões de compromissos anteriormente previstos, ele não pôde participar, mas, para mim, é um prazer estar aqui com os senhores e senhoras. Esse que é um problema que não é só brasileiro, é um problema mundial, mas que, nas últimas semanas, vem ganhando uma dimensão, um contágio que faz que toda a sociedade brasileira precise refletir, não só nos aspectos relacionados à segurança pública, mas em todos os aspectos da vida brasileira. Nós temos um problema complexo, se alastrando, em que nós temos que pensar sobre quais as falhas sociais aconteceram para a gente chegar a esse cenário. Será que um menor aprendido, com 13, 14 anos, com o planejamento de ir para uma escola para matar seus amigos, onde houve as falhas da sociedade? Será que houve falha familiar? Será que houve falha na escola? Será que houve falha na polícia? Falha de política pública? Enfim, temos que refletir para entender o fenômeno e buscar soluções duradouras para enfrentar essa nova realidade da sociedade brasileira. Eu queria também fazer, cumprimentar os amigos da área de segurança pública, a doutor Rogério Greco, o comandante da Polícia Militar, o coronel Rodrigo, a nossa chefe de polícia, a doutora Letícia, enfim, todos que fazem a segurança pública. É um momento que nós, da segurança pública, não só como profissionais de segurança pública, mas como pais e mães, somos colocados em xeque e somos instigados a pensar o que podemos fazer melhor para evitar esse cenário que está acontecendo no nosso país. Imediatamente, quando sabedor das primeiras notícias dos ataques às escolas, o ministro da Justiça, e ele convocou uma reunião com toda a área da segurança pública do Ministério, fizemos um planejamento, desde então estamos trabalhando 24 horas, incessantemente, buscando de forma integrada a área de inteligência, a área de operações, a todas as delegacias de crime cibernético, a Polícia Militar no ostensivo, na área de inteligência também, as secretarias nas áreas de ostensiva e na área de investigação, enfim, guarda municipal, todos empenhados para buscar efetivamente evitar que qualquer mal aconteça nas nossas escolas. É claro que não é, como eu falei, não é um problema de polícia, nós estamos, como sempre, a polícia está trabalhando nas consequências de um problema, mas é um problema que precisa ser estudado pela sociedade brasileira. não é normal um garoto de 13, 14 anos estar com uma bandeira nazista dentro de casa e os pais não saberem, a escola não saber, o processo de radicalização que hoje o menor entra dentro da casa, muitas vezes os pais trabalhando sem tempo, ele entra dentro do quarto dele e tem acesso ao mundo, tanto do que é bom como do que é ruim. E aí entra também o papel necessário do controle das plataformas de redes, que são essenciais dentro desse cenário, precisamos aperfeiçoar o controle ativo dessas plataformas, porque nós nesse monitoramento 24 horas que estamos há várias semanas, nós observamos que esse processo de radicalização ele é potencializado pelas redes sociais, as pessoas ou porque sofreram bullying ou porque estão sendo influenciadas, elas estão se articulando e entrando num processo de espiral de radicalização e nós precisamos, estamos empenhados fortemente na identificação desses processos, nas realizações das medidas de polícia judiciária para que possamos evitar que as situações aconteçam. Claro que como eu já falei, não é só um problema de polícia, a polícia como guardiã e linha de frente do direito e da liberdade dos cidadãos, ela precisa estar na linha de frente buscando esse resguardo, mas essa semana vai ser uma semana crítica, haja vista que muitos dos menores colocam os ataques de Columbine como um referencial para a realização das medidas extremistas, mas não é só essa semana, temos que nos juntar, temos que dialogar, temos que buscar a criação de políticas públicas para prevenir essas ações, as ações repressivas estão sendo feitas de forma articulada em todo o país, mais uma vez eu digo, pelas delegacias de crime cibernético, pelas polícias, pela polícia militar no ostensivo, no trabalho de inteligência também, temos, criamos um canal de denúncias para facilitar a canalização de todas as informações, estamos com todas as polícias trabalhando na análise dessas denúncias, polícia federal, polícia rodoviária federal, mas a gente sabe que isso é só consequência de uma série de causas que precisam ser estudadas e precisam se ter um diagnóstico para se ter soluções mais duradouras. Claro, dentro desse cenário é importantíssimo a visão da escola, tanto na busca de melhores protocolos de segurança de forma geral, de controle de acesso, de planejamentos operacionais para treinos e simulados como a sociedade americana está acostumada a fazer, mas não só isso, a gente precisa desnudar alguns problemas que habitualmente a gente está vendo nas escolas de, por exemplo, de bullying, e a gente vê que o perfil, estudando o perfil das pessoas, dos menores que estão presos, a maioria sofreram bullying durante a escola. Então, a gente precisa colocar luz, trabalhar com os psicólogos, trabalhar com os pedagogos, gerando uma nova política pública para que a gente evite o processo de radicalização das escolas. o Ministério da Justiça está empenhado nisso com todas as polícias para que essa semana a gente possa evitar que aconteça qualquer situação e também que possa colaborar no estudo mais aprofundado e buscar as causas desse fenômeno que está atingindo toda a sociedade brasileira. Não é um fenômeno que possa ser politizado, ele tem que ser observado de forma técnica, de forma transparente, porque é nossos menores que estão sendo atacados e esses atacados no sentido tanto das vítimas como também os próprios acusados, eles foram de alguma maneira influenciados, atacados também de forma negativa por pessoas que estão incentivando esse processo de radicalização. Quando a gente estuda o processo de radicalização do terrorismo que é justamente uma bolha fechada e que existe um espiral de processo de radicalização que eles se autoalimentam e geram um estado de consciência que na visão deles eles estão fazendo positivo para a sociedade a gente vê uma certa semelhança com o que está acontecendo aqui no nosso país. então eu me coloco à disposição é naturalmente que eu não posso até por razões que foram colocadas até pelo brilhante abertura do presidente do deputado Tadeu Martins a gente tem que trabalhar também com compartimentação porque a gente sabe que diferentemente do mundo criminoso em que o criminoso quando vê a ação policial essa ação gera uma certa ação do criminoso de freio no cenário que a gente está é justamente o contrário então a gente infelizmente não pode falar detalhes porque isso gera uma motivação nos nossos adolescentes para realizar as ações então é muito importante também a compartimentação é importante a transparência mas é importante também a compartimentação para que os nossos métodos continuem sendo eficientes e que a gente possa evitar tudo o que está acontecendo aqui na sociedade brasileira e aí para não me estender muito eu sei que tem muitas autoridades que estão aí com com a vontade né e com a necessidade de articular eu deixo só o o o o meu minha total é disponibilidade para ajudar para contribuir né e para construir um momento mais seguro para os nossos crianças ok muito obrigado e à disposição obrigado delegado romano José Carneiro eu posso apresentação representando aqui o governo federal ministério da justiça e da segurança pública nós vamos agora passar a palavra e agradeço já de antemão pela participação e presença para a promotora de justiça Ana Carolina Zambon Pinto Coelho que fará uma apresentação também como coordenadora estadual de defesa da educação do ministério público desde já agradeço não só a ela mas a todo o ministério público através do professor geral doutor Jarbas também pelo importante trabalho que faz no nosso estado de Minas Gerais aproveitar e agradecer a presença do líder de governo Gustavo Valadares do deputado Tito Torres com a palavra promotora de justiça doutora Ana Carolina excelentíssimo senhor presidente da assembleia legislativa do estado de Minas Gerais deputado Tadeu Martins Leite na pessoa de quem eu cumprimento todas as autoridades presentes e demais pessoas presentes e as que nos assistem pela TV assembleia eu queria agradecer o convite para participar dessa sessão do assembleia fiscaliza que vai tratar desse tema segurança nas escolas que tem gerado um debate intenso em toda a sociedade então essa é a casa própria que seja aberto esse diálogo queria pontuar da importância que aqui hoje seja dada abertura para esse diálogo mas que isso não seja um ponto final porque nós temos juntos muito a fazer 27 ataques em escola em escolas brasileiras entre 2002 e 2023 o primeiro ataque ocorre na Bahia em 2002 o autor mais jovem tinha 10 anos e o mais velho 25 anos desses 27 ataques num lapso de 21 anos nós temos 13 que ocorreram nos últimos oito meses essa é a delimitação do nosso problema evidencia o crescente problema de radicalização e ataques em escolas nós importamos por mimetismo da cultura norte-americana esse tipo de ação não é algo que fazia parte do nosso dia a dia escolar das nossas vidas dos nossos problemas a par de muitos outros que nós vivenciamos na sociedade brasileira os Estados Unidos possuem um histórico de ataques que remonta aos anos 80 mas é em 20 de abril de 1999 com o massacre de Columbine que eles veem uma escalada vertiginosa desse problema Columbine é um marco para esse público por quê? dentre várias causas que foram profundamente estudadas na literatura americana Columbine foi televisionado foi transmitido em tempo real esse cenário gerou o que se identificou como o efeito contágio citado aqui nessa fala de abertura os jovens encontram eco nessas práticas os jovens se sentem identificados com o que acontece e buscam repetir essas ações no intuito de buscar fama e um lugar na sociedade esse aparecimento para o público é importante para isso que a imprensa entenda o seu papel que a gente não trabalhe com a espetacularização do crime que a gente não trabalhe com a eternização desses jovens que praticam essas condutas mas numa sociedade interconectada é importante que a sociedade entenda que essa informação hoje não é monopólio dos meios de comunicação então é importante que toda a sociedade se corresponsabilize não multiplicando e não viralizando esses posts e essas mensagens que chegam por meio dos whatsapps e todas as diversas redes sociais é importante que se utilize os canais corretos de denúncia para que isso seja levantado investigado e se identifique na raiz qual é o tamanho desse risco essas notícias individualmente oferecem um risco concreto ou não isso tem que ser analisado pelas autoridades competentes e encaminhado então pelos canais corretos de denúncia pensando numa pauta humanitária e de criminologia a gente se pergunta o porquê que isso está acontecendo quem são esses jovens só que essas perguntas ainda não possuem respostas fechadas são vários os cenários e não tem um perfil único de autor um ponto comum os une que são o ativismo nas redes sociais em fóruns e em ambientes de radicalização de condutas o bullying muitas vezes está na raiz do problema e aí a gente vai efetivamente ter que trabalhar com essa temática nas escolas mas o que nós identificamos em todos os casos é que nesses ambientes das redes sociais eles encontram eco eles encontram eco em seus ressentimentos em suas tendências radicalizantes em suas tendências de serem violentos e nesses ambientes num ambiente de escuta e reverberação e incentivo desses crimes eles tomam coragem e efetivamente praticam as condutas que nós estamos vivenciando a pergunta que fica eu acho que o objetivo todo dessa sessão é o que fazer o que nós podemos fazer para isso a gente tem que partir de alguns pressupostos primeiro pensar problemas complexos não possuem soluções fáceis então não adianta a gente pensar que com medidas emergenciais e elas são extremamente necessárias nós chegaremos a uma solução para esse problema precisamos tratar essa questão como uma questão transversal é um problema de educação é um problema de segurança pública é um problema de saúde pública é um problema de assistência social é um problema que envolve todos os atores envolve poder legislativo executivo judiciário ministério público toda sociedade família escola precisamos pensar numa perspectiva preventiva e numa perspectiva reativa precisamos pensar em medidas de curto médio e longo prazo quando a gente pensa em medidas de curto prazo é claro que nós estamos falando em segurança pública o que nós precisamos hoje segurança pública é segurança nas escolas as famílias precisam se sentir seguras a sociedade precisam se sentir seguras nós precisamos garantir segurança para os alunos em todas as suas faixas etárias essa é a medida inicial ao longo da sessão tenho certeza que serão apresentadas todas as ações especificamente que foram pensadas e estão sendo implementadas para garantir a segurança nas escolas o ministério público tem participado ativamente do núcleo interinstitucional de proteção escolar formamos junto com as polícias civil e militar um grupo de intervenção estratégica para gerar fluxos rápidos de informação e prevenção mas eu vou deixar esse detalhamento ao longo da sessão que eu acho que é o ambiente próprio para isso a segurança é essencial a curto prazo mas ela não é suficiente os Estados Unidos e aqui eu invoco novamente o país de origem que a gente está importando tem inúmeras medidas de segurança nas escolas não obstante do início do ano para cá já ocorreram 19 ataques a tiros em escolas nos Estados Unidos focar na segurança é essencial e isso é indiscutível mas focar somente na segurança será insuficiente e ineficiente precisamos pensar em medidas de médio e de longo prazo a escola não é um lugar de exceção a escola faz parte da sociedade ela integra essa sociedade na escola vai existir o bullying na escola vai existir conflitos na escola vai existir discriminação os jovens os alunos chegam de suas residências de seus bairros de suas localidades trazendo pré-compreensões de mundo e é na escola que esses conflitos ocorrerão a questão é o que fazer com esse conflito esse conflito tem que ser mediado temos que buscar a construção de uma cultura de paz nas escolas para que este conflito e ali seja ensinado a eles que a violência não pode ser uma forma de solução de conflito a escola tem que se propor ela se propõe e tem que se propor a ser o espaço mais democrático para tratar restauração de processos pessoais para tratar mediação de conflitos para tratar responsabilidade de um em relação ao outro sejam dos professores do diretor sejam dos próprios alunos sejam dos familiares que precisam acompanhar a vida escolar de seus filhos se por um lado a escola é uma caixa de ressonância do que acontece na sociedade ela é ainda mais porosa e ela é porosa aos nossos valores e nesse momento nós temos que rever nós eu coloco todos nós enquanto sociedade nós estamos vivendo numa sociedade em que os processos de solução de conflitos tem se dado pela violência como modelo e isso entra na escola é necessário projetos projetos de restauração de conflitos é necessário processos de prevenção ao bullying dentro da escola são necessários estabelecimentos de roda de conversa assembleias são inúmeras inúmeras as hipóteses que nós temos de ampliar esse diálogo dentro da escola o diálogo precisa substituir a violência nós estamos vindo de um período de uma crise sanitária sem precedentes que acarretou um incremento em torno de 30% dos índices de registro de saúde mental nas escolas só que nós não estamos mais isolados a gente precisa desligar a tela a gente precisa olhar para o ser humano hoje a gente conversa pela tela apesar de podermos estar lado a lado o tema é árido afeta todos nós outro dia eu estava assistindo uma entrevista e foi feito um questionamento quanto custa a conta do escuro e aquilo realmente me fez pensar muito toda vez que a gente acende a luz a gente sabe quanto vai custar mas e a conta do escuro a conta daquilo que a gente não está olhando a conta daquilo que a gente está fingindo que não está vendo são processos que ocorrem nas famílias nas escolas e na sociedade de identificação de perfis é assim que a gente vai conseguir trabalhar a prevenção essas duas temáticas são extremamente importantes esses dois olhares protocolos reativos e protocolos preventivos tratar da construção eu diria reconstrução de uma cultura de paz nas escolas é urgente ressignificar essa escola como um local de segurança acolhimento e aprendizagem é urgente eu agradeço a atenção de todos obrigado muito obrigado por sua apresentação importante apresentação para a doutora Ana Carolina coordenadora estadual de defesa da educação do ministério público do estado de Minas Gerais vamos agora dar início a participação apresentação dos representantes do governo do estado antes disto a presidência agradece a todos os telespectadores da TV Assembleia e todos que participam dessa audiência também através das nossas redes digitais também do nosso site sejam sempre muito bem-vindos do Youtube neste momento passa a palavra ao senhor secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco boa tarde a todos senhor presidente Tadeu Martins na pessoa está desligado opa boa tarde a todos eu cumprimento a todos na pessoa do nosso presidente Tadeu Martins continua baixo ainda está baixo fala boa tarde a todos de novo então já foi é uma honra estar aqui com vocês mais uma vez na nossa Assembleia Fiscaliza lidando com um tema muito sensível escutei atentamente aqui a nossa colega promotora Carolina e realmente esse é um fenômeno que não é brasileiro mais do que um fenômeno norte-americano é um fenômeno mundial então a gente assiste infelizmente é uma nova realidade nós estamos vivendo aqui um novo tempo não sei se é um tempo bom mas é um novo tempo eu estava conversando aqui com o meu meu querido amigo coronel Estevam eu estudei no colégio Pedro II há muitos anos isso no Rio não sei se já perceberam que eu sou carioca também e na minha época de escola quando o professor entrava a gente levantava quando o professor saía a gente levantava ou seja havia um respeito na verdade naquela época com os professores a sociedade era uma sociedade diferente hoje a sociedade mudou então as redes sociais não sei se para melhor ou para pior talvez na minha opinião em muitas situações até para pior é que fizeram com que essas essas situações se intensificassem cada vez mais isso que a nossa colega do Ministério falou a respeito da mídia isso é a verdade eu tive oportunidade de estudar o terrorismo durante aproximadamente sete anos e acabei até escrevendo um pouquinho sobre esse tema e um dos focos principais do terrorismo e esses atos não podem a gente não pode a gente não pode descartar embora na nossa legislação não os preveja como isso mas a gente não pode descartar como atos de terrorismo eles só acontecem com frequência quando isso é divulgado e o senhor nunca vai ver nunca vai perceber um terrorista explodindo um celeiro numa fazenda do interior de Minas isso não vai acontecer porque ele quer aparecer então o ato de terror ele importa o reconhecimento da sociedade infelizmente isso é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro graças às redes sociais por parte da secretaria que acho que a nossa missão é dizer quais são o que a secretaria o que a SEJUSP tem feito para tentar pelo menos minimizar isso que tem acontecido ao longo desses últimos meses de manhã nós estávamos em reunião com a polícia militar e um dado muito interessante que vai ser trazido aqui com certeza pelo coronel Pias é que no ano passado nós tivemos aproximadamente três vezes mais ameaças do que nós temos esse ano ou seja nós estamos na média na verdade de ameaças só que essas ameaças não são divulgadas isso acontece basicamente quase todos os dias então o que nós temos que fazer são ações não só de prevenção mas também ações de repressão para que isso não continue nas nossas escolas os Estados Unidos já há muito tempo eles lidam lidam com essas situações e eles preparam não só os seus professores como os seus alunos também para esses atos de terror então a partir de agora a Sejuspe ela vai ter de uma forma vamos dizer assim quase que inusitada começar a preparar nossos professores nossos alunos para esse tipo de situação isso é natural então a prevenção ela é muito importante para evitar para pelo menos minimizar esse tipo de ataque a nossa inteligência já está trabalhando na chamada Dark Web é um existe já uma equipe disponibilizada para isso e ali basicamente onde esses encontros eles são marcados é uma situação também muito importante de ser de ser atacada a gente não pode deixar de olhar infelizmente essa Dark Web nós vamos as escolas hoje elas já têm uma interligação nós já estamos começando na verdade a interligar as escolas com o nosso centro integrado de comando e controle ou seja é uma medida é uma medida que de alguma forma pode ajudar a minimizar esse tipo de comportamento criminoso se algum evento estiver acontecendo em alguma escola se essa escola estiver interligada a nossa rede ao nosso centro integrado de comando e controle imediatamente é desperto o nosso sinal vermelho e vai ser uma forma de alerta outro detalhe interessante que nós já estamos importando de alguns estados que já estão tendo essa experiência é o botão de pânico então se houver necessidade há o acionamento desse botão de pânico via celular os alunos terão acesso a esse botão de pânico os professores terão acesso a esse botão de pânico os servidores que trabalham nas escolas terão acesso a esse botão de pânico isso vai também ajudar a minimizar o problema além disso nós temos que ter algumas medidas um pouco mais técnicas se uma situação de crise dessa acontecer então por exemplo imagine que um ataque desse aconteça algumas pessoas saiam feridas os professores e os servidores que estão naquelas escolas eles não tem o menor preparo para dar um primeiro atendimento um primeiro auxílio então a Sejusp já vai estar preparando uma equipe técnica para aquilo que a gente chama de APH ou seja é uma um atendimento pré-hospitalar e isso é muito importante para que pelo menos os professores e os servidores que atuam na escola saibam tenham condições de dar esse primeiro atendimento obviamente que não vai ser um atendimento profissional mas vai ser um primeiro atendimento que obviamente vai conseguir tomara que isso não aconteça mas a ideia é que salve muitas vidas existe esse esse orçamento do Ministério da Justiça essa verba de 150 milhões que vai ser dividida entre os estados a parte que couber a Minas Gerais hoje pela manhã nós estávamos discutindo justamente o que fazer a importância não é grande dividido por todos os estados mas é um começo então nós resolvemos que a parte que couber a Minas Gerais nós vamos utilizar integralmente na nossa ação de inteligência porque eu acho que o mais importante é essa ação de inteligência ser fortalecida com programas que buscam na verdade façam pesquisas importantes principalmente na Dark Web para que a gente possa evitar esse tipo de comportamento então por parte da secretaria seriam essas ações obrigado e boa tarde a todos obrigado secretário Rogério Greco neste momento eu quero a presidência agradece a presença do líder da minoria deputado doutor Jean Freire e nesse momento passo a palavra para sua exposição para o secretário de Estado de Educação Igor de Alvarenga que disporá de 10 minutos boa tarde a todos e a todas agradecer aqui a possibilidade de estar aqui nessa plenária cumprimentar aqui a mesa no nome do nosso presidente Tadeuzinho a todos é muito importante estarmos aqui nesse momento um momento de discussão sobre eu quero fazer uma correção nós não estamos falando de violência nas escolas nós estamos falando de violência às nossas escolas ataques às nossas escolas e gostaria também de iniciar uma fala dizendo que esse problema ele está na escola mas ele não é da escola é necessário que entendemos que entendamos também que a escola ela é um reflexo da sociedade nesse momento nós precisamos de parar para pensar qual que é a informação que esses adolescentes jovens estão nos passando quais são as nossas obrigações enquanto cidadãos e também parar para pensar que a segurança escolar ela é uma obrigação de todos desde daquele empresário que não libera o seu funcionário para ir em uma reunião de escola até mesmo aquele que está dentro da sala de aula lecionando vamos passar sim eu aviso quando for para passar obrigado então eu trouxe uma pequena apresentação demonstrando um pouquinho do que nós na Secretaria de Estado de Educação estamos fazendo mas já queria de início dizer que todas as imagens ali possuem autorização dos pais ou responsáveis de todos que ali estão e todas as imagens são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação por isso que estão sendo divulgadas pode passar por gentileza começamos falando das ações da Secretaria de Estado de Educação de um programa que nós já temos ele já inserido na nossa rede é o programa de conveniência democrática ele é um guarda-chuva que eu digo um grande documento que possuem protocolos possuem sistemas que é o CIMA e o protocolo eu quero dizer o seguinte o protocolo já vem descrito para toda a nossa rede quais são as ações que se devem ser tomadas em cada caso de violação de direito dos nossos estudantes diretores de escola servidores possuem acesso a este documento chamado programa de conveniência democrática o tempo é muito curto para a gente falar aqui em 10 minutos sobre tudo que fazemos dentro das nossas escolas mas aí eu trouxe um exemplar presidente Adelzinho que eu vou deixar com o senhor para depois que todos possam ter acesso esse programa também conta com um sistema integrado que vem casado com a CEDES com o PM com todos que é um sistema em que as ocorrências escolares elas são colocadas dentro do CIMA e nesse sistema CIMA ele já faz o encaminhamento para os órgãos competentes tais como polícia civil conselho tutelar posto de saúde então é um programa já integrado com outras áreas também pode passar por gentileza outras parcerias que também temos na educação e que estamos aqui fazendo um aumento um aditivo ampliando intensificando as ações é o MESC que é uma parceria que é desenvolvida lá com a Defensoria que nós já já temos em nossa rede desde 2012 e que será ampliado hoje nós já temos o treinamento 47 regionais de ensino e agora estamos passando para o treinamento dos nossos diretores de escola também outro programa que é o NOS que é de conhecimento de vários aqui também assim como o MESC que é uma parceria com o Ministério Público Tribunal de Justiça Universidade Federal de Minas Gerais Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte que desde 2018 já funciona em nossas escolas trabalhando sempre com a mediação de conflitos e também com a justiça restaurativa pode passar além disso nós já possuímos aqui em nossa rede 460 psicólogos e assistentes sociais 180 de cada um funcionando em núcleos coletivos que a gente chama de NAIS nas nossas regionais nós somos o primeiro estado a implantar no Brasil e que já funciona desde 2022 o grupo NAI que conta com psicólogos e assistentes sociais ele trabalha de forma coletiva nas nossas escolas com ações com todos os estudantes e por diversas vezes agora nesse momento de tanta complexidade a essa situação que estamos passando várias pessoas fomentam dizendo poderíamos ter um psicólogo por escola poderíamos ter câmeras em todas as escolas poderíamos ter detectores de metal é fundamental que aqui nesse slide eu vou parar e dizer algumas coisas que são interessantes precisamos entender qual que é a função da escola na sociedade precisamos saber que na nossa escola o reflexo da sociedade estará todo dentro dela nós temos sim crianças com dificuldades com questões emocionais sérias que são reflexos da sociedade nós não temos como colocarmos um psicólogo por escola porque se eu coloco um psicólogo por escola em breve será um dentista em breve serão outros profissionais porque nós teremos todos esses problemas dentro das nossas escolas as nossas escolas são vivas e é por isso que temos o núcleo NAI que ele trabalha de forma coletiva e a assistência do psicólogo ela já é ofertada pelo SUS que é responsável pela saúde a educação ela é responsável pela parte da educação da aprendizagem já a saúde ela tem o posto de saúde por isso que nós temos o CIMA e através do CIMA esses estudantes são encaminhados para os postos de saúde para que os postos de saúde façam atendimento psicológico então aqui no núcleo NAI eu destaco o nosso trabalho ele é itinerante trabalha de forma coletiva com os nossos professores com os nossos estudantes e é uma iniciativa que iniciamos aqui em Minas Gerais e que tem dado bons resultados também outros temas que são trabalhados é o bullying a agressão a principal agressão que nós temos dentro das nossas escolas é a agressão verbal ainda quero destacar para vocês algo importante que precisamos entender das nossas escolas porque nós sabemos como esse cotidiano escolar ele é vivo o olhar acolhedor dentro das nossas escolas é fundamental para que essa onda de violência reduza o olhar principalmente daqueles servidores que ali estão atentos e que já já estão trabalhando com a segurança escolar há muito tempo com a conscientização dos nossos estudantes há muito tempo olhando aquele estudante que às vezes na hora do recreio está lá sentadinho sem fazer nada e que passou por problemas dentro de casa e que às vezes vai ser uma explosão dentro da escola são pequenos detalhes de acolhida de diálogo é que vão fomentar a mudança no nosso ambiente escolar pode passar aqui mais um tipo de violência que a gente convive e que lançamos aqui durante o final do ano passado o plano de enfrentamento ao assédio sexual dentro das nossas escolas trazendo um fluxo de 180 dias para a solução de todos os casos com possibilidades até mesmo de afastamento do professor ou do servidor evitando que medidas de preconceito sejam tomadas antes mesmo da apuração e principalmente levando a proteção dos nossos estudantes pode passar é uma medida setorial que envolve também a Contra a Reitoria Geral do Estado já instalamos em nossas escolas mais de 80% do sistema de monitoramento das câmeras e que o nosso secretário Rogério já disse estamos trabalhando para fazer uma integração o que representa 48 milhões mais de 48 milhões de investimento são câmeras de segurança e também nesse slide eu quero destacar a seguinte situação escutei por alguns momentos dizendo dos vigilantes patrimoniais que tinham nas escolas que atendiam 115 escolas nesse Estado que gastavam mais de 8 milhões de meses não atendiam nem vamos dizer nem 10% das escolas do Estado não é vigilante patrimonial que resolve problema de acolhida de estudante numa briga dentro de escola normalmente quem consegue apartar quem consegue dialogar com o estudante é o diretor é o serviçal quem está lá no cotidiano é o professor quem lida com o estudante é quem está dentro da escola outros agentes são convidados a contribuir para esse convívio escolar porque não é fácil lidar com o adolescente precisa de técnica precisa de estudar para lidar com o adolescente e os nossos professores estão lá estudaram para isso e agora a sociedade está vendo a importância que é desses servidores dentro da escola para dialogar bem próximo desses estudantes já chegaram a comentar comigo Igor por que não faz uma vistoria na mochila dos estudantes daqui a pouco nós vamos ter que fazer tudo porque vistoria e olhar material do estudante é obrigação do pai da mãe do responsável e nós estamos fomentando isso para que isso seja feito em casa sim olhar armário olhar celular porque já imaginaram eu fui diretor de escola então eu posso dizer que a gente abre a escola 10 para 7 800 estudantes entram no mesmo horário alguém aqui tem alguma fórmula para vistoriar 800 mochilas e quem que irá fazer e aí a pergunta depois de um tempo sem atrasar aula e aí a pergunta depois de um tempo passaram-se 30 dias quais serão os estudantes isso é só para reflexão viu gente que serão sempre vistoriados acabou de ir posso seguir tá bom é nós estamos precisando chamar a CEMIC também vamos continuar outra parceria desculpem que o slide caiu foi com a PM destinamos 33 milhões já para patrulhamento escolar com algumas exigências que fizemos as viaturas da PM não possuem camburão viu gente é patrulha escolar é com fomento a ajuda mesmo é diálogo com os diretores quero agradecer a PM pelas visitas que tem sido feitas o diálogo com os nossos diretores também tem que agradecer a Polícia Civil pela proximidade estamos dialogando e amanhã iremos publicar um grupo de trabalho da Secretaria pela Secretaria de Estado de Educação com todos esses setores Polícia Civil Polícia Militar Secretaria de Saúde Corpo de Bombeiros será publicado este grupo de trabalho para que possamos discutir e neste grupo de trabalho também iremos convidar os outros agentes da educação e de outras áreas para que a gente possa traçar o botão do pânico como poderá ser utilizado acesso às câmeras como é que deve acontecer são coisas que não são triviais para serem desenhadas também pode passar já na na segunda-feira passada nós criamos o grupo intersetorial e que ali o núcleo interinstitucional desculpa que não está a Polícia Civil mas a Polícia Civil fará parte sim deste grupo que é a Secretaria de Estado de Educação Ministério Público Defensoria Pública Polícia Militar a UNDIMI que é a União dos Dirigentes Municipais e também os Sindicatos das Escolas Particulares e também a Polícia Civil observem que quando nós estamos falando de escola neste momento nós não estamos falando de rede pública de ensino nós estamos falando de escolas e aí entram as escolas particulares as escolas municipais e também as escolas públicas observem que o ataque o último que nós tivemos o penúltimo foi em escola particular então é por isso que o Sinep tem contribuído conosco e tem feito parte desse grupo e que hoje nós iremos divulgar para a comunidade escolar uma carta para toda a comunidade escolar nesta carta irá junto um protocolo neste protocolo é a primeira versão porque nós queremos receber sim contribuições um protocolo que eu posso dizer aqui já algumas ações que é a solicitação de agendamento para a entrada nas nossas escolas com identificação pessoas estranhas ao ambiente escolar antes de irem até a escola terão que agendar junto ao diretor pais e mães sempre que entrarem identificados se possível a escola que conseguir deixar um escaninho na frente para que possa guardar bolsas outros pertences e conduzir sempre essa pessoa até a sala que ela será atendida são coisas que a gente precisa estar atentos as vistorias que precisamos de ter de iluminação as trincas sempre sempre bem colocadas sempre funcionando bastante também um protocolo para que ações que por diversas vezes acontecem em nossas escolas as pessoas que não são do convívio escolar se colocam para fazerem palestras essas palestras tem que ser aprovadas pelo colegiado escolar e o tema deve estar pertinente ao projeto pedagógico dessa escola assim como ao currículo de referência outro ponto estacionamento dentro de escola aquelas que possuem apenas carros da escola que poderão ali ficar e qualquer autoridade qualquer pessoa fora do ambiente escolar a que for visitar deverá antes solicitar agendamento ao diretor escolar assim como teremos uma 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 planilha de registro de visitas aqui são medidas que visam trazer um pouco mais de segurança ao ambiente escolar não são medidas que irão solucionar porque como nós já sabemos a violência está na sociedade e nós estamos vivendo um momento de violência às nossas escolas então estamos adotando alguns protocolos para minimizar para trazer um efeito de segurança ainda maior para os nossos servidores e também para os nossos estudantes esse protocolo e a carta serão publicados amanhã e serão entregues à nossa comunidade lembrando que há uma primeira versão funcionará como os protocolos daquela época da covid que nós soltamos a primeira versão depois a segunda versão vamos aprimorando ao longo do tempo recebendo sempre as contribuições que todos aqui podem fazer pode passar já falei do protocolo pode passar aqui é um fluxo de ocorrência que nós estamos fechando faltam só alguns alguns detalhes que seria mais um fluxo além dos fluxos apresentados então além de ligar para a PM nós teríamos a regional de ensino também ajudando nessa comunicação acionando os centros regionais da polícia do Ministério Público da Polícia Civil para que esses casos que possam acontecer dentro das nossas escolas agilizem e aí eu quero ressaltar que todo que toda a situação da escola não deixe os diretores de escola não deixem nunca de reportarem a Polícia Militar pode passar nossas próximas ações então nós estamos falando da criação do grupo de trabalho que será amanhã publicado também estamos fomentando no dia 20 do 4 uma live nos próximos sábados no dia 6 do 5 sábado formativo com os professores que nós já estamos formando os nossos diretores pedagógicos da nossa rede e no dia 6 do 5 será com os professores no dia 17 do 6 o sábado letivo voltando ali com com o tema que nós tínhamos o melhor sábado da sua vida através fomentando ainda mais o programa de convivência democrática e no dia 20 convido a todos vocês para o dia que nós estamos marcando como um dia D das nossas escolas em que nós teremos atividades diferenciadas e fomentaremos para que os nossos estudantes nossos professores todos possam levar para a escola um gesto de acolhida um gesto de amor neste dia então convidamos a Polícia Militar Polícia Civil Ministério Público Deputados para que no dia 20 nós possamos fazer um grande mutirão para que os pais no dia 20 principalmente que é um dia que está marcado sintam-se seguros e podem e podem ter essa segurança de levar os seus filhos para a escola e nesse dia nós teremos sim que levar mais motivação para as nossas aulas com gesto de amor quem quiser levar uma rosa quem quiser levar um abraço é necessário que fomentemos a acolhida é acolhida de qualidade que nós reverteremos esse quadro então todos vocês estão convidados desde o Uber ao empresário no dia 20 precisamos fazer uma grande campanha de mobilização pela paz em nossas escolas pode passar no mais quero agradecer a oportunidade agradecer a todos os parceiros que vêm fomentando conosco esse trabalho e dizer que as nossas escolas elas sempre foram e serão e continuarão sendo um ambiente seguro a questão é que alguns atos nós precisamos de retomar com essa sociedade sabemos que por diversas vezes estamos muito fissurados ali em redes sociais precisamos de criar um grande grupo aqui para fomentarmos sim instigarmos judicialmente as redes sociais redes sociais essas que são capazes de descobrir o que você quer comprar em menos de segundos ela fala que você quer comprar uma geladeira te fala a marca e tudo mais mas elas são ausentes e omissas quando se trata de adolescentes entrando em páginas que geram insegurança precisamos de ter uma rede séria para cobrar judicialmente essas redes sociais para que elas também possam ser responsabilizadas pelo que está sendo causado pelas nossas crianças no mais muito obrigado tenha uma boa tarde a todos obrigado secretário de estado de educação Igor de Alvarenga neste momento passo a palavra a secretária de estado de desenvolvimento social Elizabeth Jucat por a também de 10 minutos para sua exposição com a palavra secretária boa tarde a todos e todas cumprimento a mesa na figura do presidente Tadeu Martins queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje para falar de um assunto tão importante é um fenômeno complexo que temos que tratar com cuidado com transversalidade como a própria doutora Ana falou e também de todos os cuidados de prevenção antes de eu começar a falar eu gostaria de esclarecer um pouco o CIMA que eu fui citou o CIMA é um sistema integrado de monitoramento e avaliação de violação de direitos ele foi desenvolvido pela CEDES e ele está em processo de implementação a educação foi o nosso parceiro de primeira hora onde a gente monitora todas as violações de direito e vê também nesse monitoramento e avaliação quem está fazendo o seu papel e avaliação desse processo de atendimento isso é assim eu tenho que agradecer ao secretário Igor que foi o parceiro de primeira hora mas ele é um processo por adesão a todos os municípios e todas as unidades saúde educação as escolas polícia todo mundo que faz parte dessa rede de proteção pode aderir ao CIMA falando isso eu gostaria primeiramente de falar de ação de fortalecimento do sistema único de assistência social se nós queremos falar em proteção eu tenho que fortalecer o meu sistema nacionalmente acho que o SUAS é uma política das três esferas de governo mas nesse momento que nós estamos vivendo o serviço de proteção e atendimento integral à família é muito importante porque é na família onde esse adolescente ele está inserido antes de ir para a escola e se esse serviço estiver fortalecido ele começa ali a diagnosticar pessoas já que há problemas na família e atendê-lo ali aqui e agora só que eu gostaria de falar que o CRAS ele está inserido dentro do CRAS que é o centro de referência de assistência social só que nós é muito específico para as pessoas em vulnerabilidade social então nisso só atende parte da sociedade então mas se a gente fortalecer essa parte nós já estamos fazendo muito o nosso papel e o papel do Estado é capacitar todos os profissionais do CRAS e do PAIF para atender essas famílias e isso a gente já está agora com essa situação fortalecendo por isso em função disso nós vamos fazer um webinário que não é só para os CRAS mas é no início do processo de discussão que será agora em abril com ações na realização de apoio técnico aos municípios e por consequência a qualificação e aprimoramento desses serviços nós não só queremos dar qualificação profissional mas também discutir o tema com eles e dessa importância e serão para conselheiros tutelais conselheiros dos direitos municipais sistema de justiça organizações da sociedade civil parceiras do governo servidores da assistência servidores da saúde educação dentre outros isso é muito importante esse fortalecimento esse binário para cada profissional poder atender este fato tão complexo de maneira tão eficiente estamos também fazendo agora uma campanha de enfrentamento à violência contra a criança e adolescente ela não é só contra a criança nesse caso da escola mas também é para a sede social voltada à violência contra a criança e adolescente e em maio essa campanha já vai estar no ar nós estamos aderindo ao movimento dia da compaixão do amor e gratidão que eu acho nós achamos muito importante estamos divulgando também para ter uma no dia 20 uma mobilização de CRAS CRES conselheiros tutelares os conselhos de direitos da criança e adolescente municipais para aderir a esta campanha nós também estamos oferecendo 2.500 vagas no curso de formação em direitos da criança e adolescente na nossa escola de formação em direitos humanos as inscrições já estão abertas e vão até o dia 20 e o início do curso é no dia 26 do 4 é um curso em EAD também em EAD nós estamos fazendo também a formação de conselheiros tutelares isso é um curso que tem sempre para a formação de conselheiros tutelares para poder olhar e entender melhor e acolher essa criança e adolescente nos municípios é uma rede de conselheiros tutelares que nós temos em Minas nós temos 889 conselheiros tutelares em Minas nos 853 municípios então essa rede é uma rede formada mas nós temos que capacitar essa rede para melhor atender sempre quando há uma violação de direitos humanos a criança e adolescente agora no final do ano nós vamos ter uma nova eleição para conselheiros tutelares e com isso nós estamos tendo o apoio do TRE para usar toda a plataforma eleitoral para eleição dos conselheiros tutelares nos 853 municípios uma coisa muito importante também é a nossa realização da 11ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente ela vai acontecer agora no dia 29 de agosto de 2023 com o tema central a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia de covid violações e vulnerabilidades ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade durante a conferência educação e violência serão temas de destaque nós também não podemos deixar que muitos desses fenômenos aconteceu pós pandemia então conversar também que isso pode ser uma consequência da pandemia e que a gente precisa reparar e garantir políticas de proteção integral é fundamental e a nossa conferência vai ter este tema nós também assinamos em 2021 um torno de cooperação que prevê o desenvolvimento estratégico para fortalecer a rede de proteção direcionada a crianças e adolescentes em todos os municípios mineiros incentivando ações de prevenção de proteção e de atendimento qualificado das vítimas de violência em suas famílias porque Igor nós não podemos deixar que qualquer se identificar qualquer problema ou uma testemunha eu tenho que ter uma escuta uma escuta especializada então essa questão da escuta especializada nós estamos dando muito fortalecimento para muita atenção e a gente já tem esse termo de cooperação para chegar a todos os municípios mineiros dando apoio a essa escuta especializada também estamos pedindo aos municípios e fortalecendo com capacitação para a questão do sistema de informação para a infância e adolescência esse PIA precisamos fortalecer esse sistema que para a gente ter qualquer ação mais efetiva a gente precisa ter dados mais consistentes e o que acontece a violação é lá na ponta no município e o município através dos conselheiros tutelares precisam alimentar esse sistema para que a gente tenha noção de tudo que acontece então a gente também qualifica e capacita nessa temática desse sistema nós estamos especificamente fazendo um piloto na região metropolitana de Belo Horizonte para conselheiros tutelares conselheiros de direito da criança e adolescente gestores e pessoal administrativo que atuam nos conselhos tutelares visando essa operacionalização desse SIPIA também não posso falar do esporte eu acho que esporte ele é muito importante para trazer essas crianças e esses adolescentes no momento inclusive de envolvimento e também melhorar toda a sua atenção acolhida mesmo nós temos um projeto que chama geração esporte que nós temos parceria com 123 municípios e estamos atendendo 13.440 educandos no contraturno escolar também tenho que falar dos jogos escolares de Minas Gerais que também é um momento de acolhimento e inclusão este ano no ano de 2022 nós tivemos 31.967 atletas e também para finalizar minha fala eu não poderia deixar de falar da primeira infância a primeira infância é onde a criança está sendo moldada e ela precisa ser muito acolhida para ela ser um adulto mais equilibrado e não viver tanto com essa violência então por isso nós estamos elaborando em processo de elaboração o primeiro plano estadual da primeira infância em Minas Gerais essas são as nossas ações assim mais pertinentes muito obrigada obrigado secretária desenvolvimento social Elisabeth Jucá antes de passar a palavra para o próximo expositor quero agradecer a presença dos deputados Binda Ambulância deputada Ana Paula Siqueira e deputado doutor Maurício presentes aqui nesta sessão passamos a palavra neste momento para o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais Coronel Rodrigo Piaz do Nascimento que disporá da mesma forma de 10 minutos com a palavra comandante boa tarde a todos eu cumprimento toda a mesa e os excelentíssimos senhores deputados em nome do nosso presidente é uma necessidade de estar aqui junto a assembleias e mais autoridades de estado discutindo esse problema que tem nos incomodado severamente nós trouxemos alguns dados da Polícia Militar e não obstante toda a articulação da Polícia e envolvimento senhor presidente com o governo com todos os outros órgãos da Segurança Pública e Ministério Público todo mundo que pode ser envolvido no planejamento no levantamento de informações é óbvio que a Polícia Militar deveria já agir de pronto para diminuir essa tensão que envolve a comunidade escolar então nós trazemos aqui alguns dados para mostrar aos senhores deputados e à população mineira o que a Polícia Militar tem feito especificamente em razão desse fenômeno de comportamento de massa que nós estamos vivenciando no Brasil por favor pode passar bom antes de entrar nos dados específicos é bom relembrarmos que dentro do portfólio de serviços da Polícia Militar nós já temos três tipos de atuação que estão relacionadas com o ambiente escolar o primeiro deles é a patrulha escolar uma unidade especializada na proteção da comunidade escolar e do entorno das escolas consta no nosso caderno de serviços que todos os municípios com população acima de 30 mil pessoas já tem esse serviço empregado de forma essencial nós temos também a Polícia Militar adota também o ProERD um programa que já está solidificado cristalizado aqui no território mineiro já formou milhares de crianças e nossos profissionais nossos policiais militares trabalham nas escolas prevenindo que essas crianças sejam envolvidas pelo narcotráfico e é claro que ao falarmos da violência gerada pelo narcotráfico nós acabamos também instruindo essas crianças para não conviverem com a violência e por último nós temos um ProGEA que é um programa voltado à educação ambiental mas ele leva a Polícia Militar através de palestras sobre meio ambiente para dentro da escola também então é uma forma juntamente com o ProERD é uma forma sutil em que a Polícia Militar pode conversar com as crianças pode conversar com os professores e funcionários e a gente acaba chegando aos pais dessas crianças através de material padronizado e como eu disse que já tem um bom resultado por favor bom a Polícia Militar também ela tem uma preocupação muito grande isso a gente tem que deixar claro aqui para todos os senhores deputados que além das ações preventivas nós temos que nos preocupar e muito com as ações de resposta então nós temos tropas especializadas em negociação em ações táticas capacidade de transporte mobilização porque caso alguma coisa de ruim aconteça a Polícia Militar é a primeira a estar no local de cena mas e nós temos que preocupar com isso além disso como foi dito pelo secretário Rogério Greco uma extensiva um extensivo trabalho da área de inteligência tem sido feito especificamente para essa questão das ameaças das escolas e nós temos uma necessidade senhor presidente de ampliarmos e muito a nossa capacidade sistêmica analítica de informações que principalmente trafegam na rede na internet a maioria desses eventos como eu citei como fenômeno comportamento de massa eles são espontâneos eles são imprevisíveis eles são transitórios e não possuem plano de organização então a forma que nós temos é trabalhar com atividades de inteligência dentro da internet para tentarmos identificar os pontos as colunas chave para um serviço especialmente preventivo e obviamente apuratório hoje Minas Gerais conta com mais de 16.700 escolas dada agora de abril de 2023 como já foi dito aqui estamos lidando com um volume muito grande de postagens em redes sociais e elas começaram com a palavra certa não é essa mas uma brincadeira macabra entre alunos de mostrando formas e desafiando quem consegue parar sua escola por um dia e chegamos nesse volume enorme de ameaças ataques tentativas de ataques tentativas não promessas de ataques de massacres e atentados tudo de acordo com o levantamento da inteligência tudo partindo de uma de uma ação dentro de redes sociais para parar a escola por um dia e acabamos estando agora num momento quase que de histeria social por causa de algo que poderia não estar passando de um evento de criança isso se não fossem os incidentes de grande repercussão que nós verificamos no 27 de março em São Paulo e 5 de abril em Santa Catarina aqui no estado de Minas Gerais foram realizadas algumas reuniões de governo com várias secretarias buscando organizarmos uma resposta específica e o governo de Minas Gerais desde o dia 4 de abril há duas semanas atrás nós iniciamos uma operação chamada proteção escolar que é funciona em suplementação ao policiamento escolar temos visitado conversado empregado todo o efetivo que nós temos disponível para atender as escolas por favor pode passar essa proteção então como eu disse nós estamos fazendo um trabalho a polícia militar está fazendo um trabalho muito grande de divulgação midiática dessa operação na tentativa de diminuir a tensão estamos com alguns resultados por favor que nós precisamos mostrar aqui bom está pequeno lá mas já visitamos 6.310 escolas quando eu digo visitamos a viatura está indo escola por escola a intenção do governo de estado é passar com a polícia militar em todas as escolas escolas públicas estaduais municipais e particulares já nessas 6.300 escolas já tivemos um contato indireto com mais com quase 3 milhões de alunos e 215 mil professores para se ter uma ideia da complexidade do atendimento direcionado às escolas não é secretário Igor entre professores e funcionários de escola nós já estamos indo para a casa de 500 mil pessoas se falarmos em alunos e escolas nós podemos entender a dificuldade a grandiosidade que é um serviço de proteção principalmente por parte da polícia ostensiva a esses educandários já foram mais de 970 municípios e distritos e povoados visitados e nós esperamos até o final do mês do próximo mês temos passado e visitado todas essas unidades por favor isso mostra os dados que nós estamos falando agora 2.980 escolas estaduais 2.720 escolas municipais e assim como mostra o quadro que está exposto é uma tentativa é um trabalho que nós estamos fazendo de efeito imediato buscando levar um pouco de tranquilidade estarmos mais presentes nas escolas e principalmente colhermos uma série de informações junto à direção das escolas para subsidiar os planejamentos que nós estamos fazendo junto com os demais órgãos do governo do estado por favor além disso como o nosso secretário Igor disse nós estamos agora distribuindo 123 viaturas elas estão dentro de um termo de descentralização de crédito orçamentário com a secretaria de educação que somando aí é um investimento de 21 milhões de reais estamos distribuindo ao total 174 viaturas para o policiamento escolar especificamente a polícia militar está soltando hoje pode passar uma cartilha também senhores deputados buscando dialogar com as crianças nessa cartilha por favor pode passar a gente está fazendo alguns alertas rapidamente falando sobre não acreditar em fake news denunciar suspeitos nas escolas só levar material escolares não praticar bullying proteger os amigos respeitar os professores denunciar postagens e ameaças confiar na polícia militar e uma informação muito rápida que em caso de ataque os alunos tem que se esconder e acionar o 190 por último por favor nós não queríamos destacar essa data mas é importante para que para buscarmos uma amenização desse estado emocional na população mineira é dizer que no dia 20 do 4 100% da polícia militar estará trabalhando na proteção das escolas estamos parando toda a atividade administrativa direcionando todo o policiamento para que esse dia em conjunto com a secretaria de educação seja um dia extremamente tranquilo e que marque um momento diferente nas escolas municipais estaduais do nosso estado muito obrigado obrigado comandante coronel Rodrigo Piazzi quero agradecer a presença do terceiro vice-presidente desta casa deputado Betinho Pinto Coelho deputado Adriano Alvarenga e deputado delegado Cristiano Xavier sejam muito bem-vindos mais uma vez a esta discussão com a palavra nesse instante a chefe de polícia civil do estado de Minas Gerais delegada geral Letícia Gamboge Reis que disporá da mesma forma de 10 minutos doutora com a palavra boa tarde senhor presidente da Assembleia Legislativa deputado Tadeu Martins Leite em nome de quem cumprimento todos os deputados presentes todas as autoridades presentes na mesa e a polícia civil está aqui hoje para apresentar as ações como já foram colocadas por todos que me antecederam que são ações sistêmicas de todo o governo do estado de Minas Gerais em prol de garantirmos a segurança das escolas de termos enfrentamento à situação como foi muito bem colocada pelo secretário Igor de violência às escolas que isso é inadmissível inadmissível pelo estado inadmissível pela sociedade pela comunidade escolar aqui pelo parlamento e pelo governo estadual bem então nós dividimos as nossas ações em ações de polícia comunitária em ações de inteligência policial ações de investigação policial e a deflagração da operação escola segura neste mês de abril inclusive também com a difusão de campanha educativa visando a orientação e a prevenção da violência no ambiente escolar bem no que diz respeito às ações de polícia comunitária nós temos hoje funcionando na academia de polícia civil um centro de referência de polícia comunitária em que nós temos priorizado a capacitação de policiais civis de todo o Estado na modalidade AB em mediação escolar em mediação de conflitos e agora preparando um módulo específico para mediação escolar exatamente para que dentro desse conjunto sistêmico de atuação das forças de segurança pública e do Estado institucionalizado como um todo nós possamos colaborar para as medidas de prevenção para além disso como foi muito bem colocado pelo secretário Greco nós temos também já um projeto proposto a ser submetido até pela Sejusp a Sejusp de capacitação dos servidores na escola de práticas defensivas de defesa pessoal de maneira a agregar a proposta da Sejusp para além disso nós estamos trabalhando no monitoramento 24 horas por dia sete dias por semana com um painel em tempo real de quaisquer situações que configurem ameaça ou violência ou ainda anúncios que possam de alguma forma trazer uma instabilidade um medo no ambiente escolar e com isso temos atuado no viés tanto da inteligência policial quanto de ações de investigação bem então de forma concreta nós temos que todas as equipes de todas as delegacias da polícia civil nós fizemos reuniões com todos os chefes do departamento estão acompanhando junto a nossa superintendência de inteligência policial e com a delegacia de crimes cibernéticos que também tem uma capilaridade em todo o estado quaisquer ações suspeitas quaisquer ações que gerem essa instabilidade no ambiente escolar então com isso nós já identificamos suspeitos já promovemos indiciamentos e prisões daqueles que tanto compartilharam mensagens inverídicas mensagens ameaçadoras em redes sociais ou através de aplicativos de transmissão de mensagens e que propagaram pânico a comunidade escolar como um todo e a nossa sociedade como um todo então com isso nós já temos especificamente no que diz respeito ao laboratório de investigação de crimes cibernéticos 107 policiais que são agentes de inteligência que já foram capacitados em conjunto com as ações que estão sendo realizadas pelo governo federal como foi muito bem colocado aqui pelo doutor Romano que é o representante do DIOP então nós temos que a equipe do CyberLab ela está potencializada com essa capitalidade em todo o estado para além disso nós já temos 259 procedimentos instaurados e providências adotadas com a identificação de 154 suspeitos de encaminhamento dessas mensagens inverídicas dessas mensagens ameaçadoras que façam remissão a imagens ou a palavras que tem um significado de violência já realizamos 51 diligências de prisão de maiores e de busca e apreensão de menores 46 diligências de busca e apreensão domiciliares e 129 visitas às escolas essa atualização é agora às 14h45 porque isso tem sido uma ação contínua que nós temos desenvolvido o que traz realmente um ponto de destaque é o acompanhamento realmente quanto a como tem proliferado essas ações e por isso a importância ao nosso ver também das campanhas educativas e da conscientização da população como um todo que a difusão dessas mensagens inverídicas configura a prática de crime e que vai sujeitar aquele envolvido à penalização na esfera criminal como eu disse preliminarmente nós estamos trabalhando com um painel de monitoramento em tempo real com vários indicadores tanto na instauração de diligências preliminares quanto a solicitação de medidas junto aos gestores dos aplicativos de redes sociais e também de transmissão de mensagens como também a realização das diligências de busca e apreensão domiciliar cumprimento de mandado de prisão e busca e apreensão de menores autores de ato infracional nós realizamos uma série de visitas e palestras nas escolas nessa perspectiva de polícia comunitária em várias escolas do estado e com isso nós temos hoje resultados muito mais satisfatórios com 129 visitas em diferentes escolas no estado sempre nessa perspectiva do nosso programa que é o programa de segurança nas escolas em relação ao programa que foi deflagrado agora no mês de abril eu gostaria de passar os seguintes dados obrigada com a operação escola segura ela tem essa atribuição esse objetivo de proteção prioritária à comunidade escolar e à população de forma geral e com isso nós temos a integração da polícia civil de Minas Gerais na operação escola segura em relação a isso eu gostaria só de trazer aqui como ponto de estar considerando a grande difusão da TV Assembleia que provocar alarme anunciando desastre ou perigo inexistente ou praticar qualquer ato capaz de produzir pânico ou tumulto é crime com pena prevista de 15 dias a 6 meses ou multa então essa difusão de fake news de notícias falsas por quaisquer meios configura-se como ação criminosa e a polícia civil como as demais forças de segurança está sempre alerta 24 horas por dia 7 dias da semana para intervirmos prontamente de forma preventiva e de forma repressiva com a instauração dos procedimentos criminais identificação desses autores e encaminhamento à justiça para fins de penalização esse ponto é muito importante então a gente gostaria também se valendo dessa grande difusão da TV Assembleia orientar a população de que em casos de ameaças direcionadas a pessoas específicas ou instituições públicas instituições privadas como as escolas como as unidades de ensino quer sejam elas públicas ou particulares que não difundam essas mensagens mas sim compareçam à unidade policial mais próxima e aí eu acho que se me permite coronel Piasse secretário Greco qualquer unidade policial para que a gente tenha realmente esse conhecimento por parte das autoridades públicas das forças de segurança pública é quanto a essa ação e que isso não seja mais um mecanismo de propagação de pânico e de medo na comunidade escolar então com isso um outro aspecto importante nós falarmos e destacarmos mais uma vez que todas as agências de inteligência e nós temos aí próximo de 120 agências de inteligência em todo o estado de Minas Gerais estão atuando continuamente de maneira sistêmica também com as demais agências de inteligência do sistema de justiça criminal como um todo para identificação desses suspeitos de ameaça ou casos de violência no ambiente escolar da mesma maneira a nossa delegacia especializada de investigação de crimes cibernéticos agradeço a todos e agradeço aqui a oportunidade obrigado doutora Letícia Gamboge Reis chefe de polícia civil do estado de Minas Gerais neste momento passo a palavra para a querida amiga defensora pública geral do estado de Minas Gerais Raquel Gomes de Souza da Costa Dias e após a doutora Raquel nós começaremos a participação das deputadas e deputados para seus questionamentos e exposições enquanto a doutora Raquel se posiciona eu quero agradecer a presença do deputado amigo Mauro Tramonte e aproveito para agradecer também a presença nas nossas galerias do público presente especialmente dos prefeitos Carlos Henrique de Santo Antônio do Amparo e querido amigo Roberto Jairo Torres prefeito de Bocaiúva e através dele toda a classe política prefeitos vereadores que também nos acompanham pela TV Assembleia com a palavra doutora Raquel Boa tarde a todas e todos cumprimento nosso presidente aqui da Assembleia Legislativa Tadeu Martins Leite em nome de quem cumprimento as demais autoridades da mesa deputados e deputados boa tarde é muito importante essa reunião de hoje porque exatamente a gente vem conversando aqui de uma grande de uma força tarefa do poder público como um todo no enfrentamento dessa crise nas escolas e eu queria falar um pouquinho dentro deste grupo interinstitucional que todos nós fazemos parte os poderes constituídos as instituições autônomas Ministério Público Defensoria Pública as forças de segurança do papel da Defensoria Pública no enfrentamento dessa crise nessa rede de proteção quando a polícia ou até a Secretaria de Estado de Educação a CEDES ela identifica casos de possível violência doméstica violência nas escolas ela aciona a Defensoria Pública para que a Defensoria Pública por meio do MESC que é um programa de paz e mediação nas escolas ela atue naquela escola de maneira preventiva para evitar que episódios de violência aconteçam ou ainda de maneira depois de acontecido no sentido de educar e de criar uma cultura de paz na comunidade escolar como que isso acontece a gente além de capacitar o corpo docente e os funcionários como um todo da comunidade escolar a gente conversa com os alunos falando sobre mediação sobre conciliação sobre empatia e sobre comunicação não violenta nas escolas que a Defensoria atua por meio do programa MESC os índices de violência eles caem muito e a gente tem um grande êxito no que diz respeito a que os próprios alunos consigam consigam se comunicar e conciliar sem que usem a força física para isso a gente hoje vê uma comunidade escolar amedrontada alunos com medo de ir para as escolas alunos que não são violentos pensando em formas de autodefesa e tudo isso nos preocupa muito e o papel da Defensoria Pública a força constitucional da Defensoria Pública como instituição garantidora e educadora de direitos é exatamente estar perto e próxima dessa população nesse instante então os defensores e as defensoras públicas não estão na sede nós estaremos e estamos nas escolas tanto públicas quanto particulares para que a gente consiga juntamente com a comunidade escolar com os poderes e com o poder público de uma maneira geral construir ou reconstruir um ambiente de paz nas escolas com o MESC com o programa NOS que fala também de uma justiça restaurativa não só para a comunidade escolar mas também nas unidades de acolhimento é muito importante que a gente cuide dessas pessoas de maneira que adolescentes possam participar de uma maneira pacífica de uma maneira produtiva e ativa da sociedade como um todo além do programa MESC que é um programa bastante importante hoje na Defensoria Mineira a gente tem a escola de convivência familiar que cuida dos pais porque não basta só cuidar das crianças não basta só cuidar da comunidade escolar é preciso também que a gente cuide dos pais que muitas vezes também estão em situação de vulnerabilidade então a escola de convivência familiar são defensores públicos conversando com pais e mães sobre o papel fundamental que ele exerce como autoridade dentro de casa né o senhor falou de olhar a mochila mas ainda mais que isso saber o que está acontecendo na escola saber o qual o ambiente que a criança ou adolescente estão inseridos e qual que é o papel dele fundamental na educação daquela pessoa então eu posso dizer que a Defensoria Pública não está inerte né nesse momento de grande que nos exige tanto e estamos muito próximos da comunidade escolar e das famílias em geral e é muito importante que todos nós juntos enfrentemos esse problema porque é assim que a gente vai criar um ambiente de confiança né e que no dia 20 agora a gente pretende estimular nessa grande campanha nacional de que as crianças não só deixem de ir mas que elas vão para a escola mas vão com uma florzinha um bombonzinho e ali elas troquem né por meio da empatia do acolhimento elas troquem essa lembrança com um amigo com uma pessoa que elas reconhecem que precisa daquele carinho naquele momento e a partir daí a gente cria um novo ambiente mais saudável mais seguro né mas é a gente tem certeza que isso só vai acontecer com o envolvimento de todos né não é com segurança armada porque a segurança armada é uma segurança patrimonial né a gente não pode armar a comunidade escolar a polícia militar é a responsável por essa política preventiva ostensiva junto à sociedade e é papel de todos nós que a gente garanta esse ambiente de segurança para as famílias e esse ambiente de segurança para as nossas crianças e adolescentes agradeço muito a oportunidade de participação e a defensoria pública de Minas está à disposição das senhoras e dos senhores obrigado doutora Raquel defensora pública geral do nosso estado de Minas Gerais e neste momento passaremos a palavra aos nossos deputados deputadas iniciando pelo presidente da comissão de segurança pública deputado sargento Rodrigues deporado da mesma forma de 10 minutos para fazer seus questionamentos e exposição com a palavra deputado sargento Rodrigues obrigado presidente pessoa de vossa excelência eu cumprimento aos colegas deputados e as colegas deputadas e também a todas as autoridades aqui já devidamente nominadas presidente nós tivemos aqui falas extremamente eu diria responsáveis e falas eu diria que vão ao encontro da nossa forma de pensar na questão da segurança pública e especialmente no ambiente escolar um ambiente completamente diferente então é preciso a gente pensar a questão da segurança pública o campo da prevenção social e nessa resposta dos órgãos de segurança pública então nós temos duas formas de atuar a prevenção social eu fico aqui com a última fala da nossa defensora pública geral a doutora Raquel e também da ilustre promotora que aqui esteve mais cedo é preciso que a gente cobre já que nós estamos aí diante de um desafio da família da escola do estado através dos seus órgãos de segurança pública e também dos outros das outras secretarias como a secretaria sedese e tantos outros órgãos que estarão envolvidos a secretaria de esporte também que é fundamental aqui ao lado do nosso presidente da comissão de esporte comentando com ele na qualidade de pai na qualidade de policial militar da reserva a gente também tem essa preocupação prevenção social é dever dos pais acompanhar eu sou autor inclusive de uma lei aqui para que o pai seja notificado da sua participação nas reuniões para que o pai acompanhe o processo pedagógico para que o pai acompanhe e tenha condições de participar dessas reuniões porque à medida que o pai a mãe tem condições de acompanhar também ele pode receber orientações da direção da escola do diretor da diretora dos professores participando dessas reuniões nesse sentido no sentido da prevenção a polícia militar como sempre muito demandada praticamente em quase todas as áreas do estado ela trouxe aqui uma cartilha essa cartilha será de extrema valia no campo dessa prevenção porque é uma instrução de quem maneja a segurança pública que tem um olhar criterioso com as suas políticas públicas como foi colocado aqui o proerde a patrulha escolar mais algumas presidente eu destaquei aqui até porque perpassa muito mais pelo pensar de quem pensa segurança pública além da participação efetiva da família da escola do estado e do setor privado porque segurança pública é a única política pública que você não divide ela a saúde você tem saúde no privado e no público a educação você tem no campo privado e no campo da administração pública mas a segurança não a segurança só tem a segurança pública você não tem segurança privada nas ruas então isso é fundamental você pensar com esse olhar eu disse a doutora Letícia Gamboge que o departamento de crimes cibernéticos precisa ser eu diria mais do que nunca ter seu efetivo ampliado ter os seus equipamentos porque o crime virtual vem crescendo há muito tempo ninguém mais aplica estelionato através do talão de cheque imitando a assinatura do 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 portador da conta do ali do proprietário daquela conta bancária do do correntista o que que ele faz o golpe agora é virtual e por que que eu estou falando dando isso como exemplo porque nós temos determinados crimes que está migrando e migrando com força e é um fenômeno não só aqui no Brasil mas no mundo inteiro e esse campo é fértil exatamente para adolescente na rede né na rede social no no campo virtual que é a internet que é o instagram que é o facebook tanta tantos grupos de redes sociais que facilita a espetalização né esse espetáculo que é a ameaça através da rede social isso é preciso que a imprensa também contribua é preciso que todos contribuem porque é muito mais fácil eu conseguir ganhar uma notoriedade como adolescente para auto se afirmar isso é muito próprio do adolescente fazendo ameaça e muitas vezes aquilo só ficou só no campo virtual mas gerou um transtorno enorme com alguém querendo fechar a escola com famílias desesperadas com mães desesperadas pais por quê? porque ganhou a internet então é algo que a gente precisa a polícia civil e a polícia militar podem e devem atuar no monitoramento através de plataformas digitais monitorando e identificando para pensar que política pública qual a forma de atuar de forma mais eficaz tanto na prevenção quanto na repressão desse tipo de crime então plataformas digitais através da integração de dados entre polícia civil e polícia militar e secretaria de educação é fundamental o monitoramento e a identificação por outro lado presidente nós a assembleia de minas na quarta-feira da semana passada nós aprovamos um projeto de lei aqui na casa de minha autoria que eu fiz questão de entregar aqui a secretária que é o PL 993 que fala das formas de promover a capacitação e o treinamento de alunos e professores incentivar a criação de campanhas educativas conscientizar os membros da comunidade escolar acerca da importância desse tema incrementar as ações preventivas de segurança e também a busca de cooperação intersetorial com os órgãos e entidades da administração pública aí forças de segurança secretaria de educação secretaria de esporte e tantas outras defensoria pública ministério público poder judiciário porque são ações que não dá para ser focada em apenas numa secretaria em um único órgão tem que integrar todos esses órgãos tem que integrar todas essas secretarias tem que ser feito não há como não fazer porque não é uma resposta fácil é uma resposta complexa e assim nós vamos precisar de todos os atores eu só me preocupo uma coisa coronel Piazza e faço dirijo a preocupação o senhor e faço um apelo a nossa secretária de planejamento e gestão que aqui representa a própria Cofim o recurso foi liberado para a compra de viaturas a polícia militar mais uma vez contribuindo assim de forma extraordinariamente é que a minha a minha colocação é no sentido de apoio à instituição que nesse momento nesse tema são os únicos dois órgãos secretaria de educação e polícia militar que estão presentes nos 853 municípios nenhum outro órgão nenhum outro órgão nenhum outro poder tem essa capilaridade que a PM tem e o poder e a secretaria de educação mas é mais um encargo que a polícia militar abraça a liberação dos recursos para 123 viaturas deputados da Guilherme é muito bom mas nós precisamos do efetivo e o efetivo nós podemos ser na convocação de militares da reserva agora há pouco eu dei uma entrevista por quê? porque o cidadão quando chega a ser policial reformado ou está na reserva ele já tem a idade em torno de 50 anos para cima ele já é pai maduro ou às vezes é até avô e a sensibilidade dele com esse tema é até maior então nós podemos contratar ou podemos remunerar de forma extraordinária policiais que queiram participar porque falta efetivo para essa ação da instituição polícia militar nós não temos efetivo nós já temos cidades lançando policiamento companhias policiamento unitário o que eu não concordo de forma veemente sobre o aspecto da atuação da supremacia de força na atuação policial mas não é o caso da proteção escolar esse sim é o tipo de ação que a PM pode sim mandar um policial militar com a viatura caracterizada a figura dele tem um papel importantíssimo então presidente nós estamos diante aqui de um desafio enorme de atuar no campo da prevenção social de atuar nas áreas de uma vou chamar aqui de uma repressão qualificada de identificar quem são esses atores com certeza a maioria deles são adolescentes querendo se autoafirmar eu disse aqui ao deputado Oscar que nós precisamos inclusive fazer essa juventude suar a camisa com o esporte o secretário de educação precisa envolvê-los em esporte em jogos olímpicos tem que suar a camisa quem é pai sabe o que eu estou falando quem chegou em casa cansado participou de um esporte ele está com a cabecinha em outro lugar e não aqui agarrado apenas na internet então o vídeo monitoramento é fundamental deixo aqui a provocação a secretária do planejamento de gestão vídeo monitoramento já encerra presidente para utilizar inclusive a cooperação do setor privado plataformas digitais com monitoramento e identificação patrulha escolar que é fundamental então são áreas que precisam de atuação algumas mais imediatas outras a médio prazo e outras no campo da prevenção social que vai demandar outros órgãos e poderes envolvimento de toda a comunidade escolar e principalmente a família obrigado deputado sargento rodrigues presidente da nossa comissão de segurança pública saldo aqui a presença do deputado leleco e do deputado leleco que acaba de chegar também ao plenário seja muito bem vindo e passa a palavra a secretária luísa de planejamento para resposta do deputado sargento rodrigues muito obrigado deputado queria dizer que as suas considerações são relevantes a gente tem buscado recompor os efetivos das forças de segurança a gente tem infelizmente uma limitação que diz respeito a ampliação de cargos de quadros em relação a setembro de 2015 então setembro de 2015 é sempre o nosso limite máximo por estarmos desde setembro de 2015 acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal mas o nosso compromisso é de realização permanente de concursos por uma recomposição permanente de quadros isso na segurança assim como será também na educação na saúde que são as três áreas nas quais a gente pode fazer recomposição de quadros os recursos como o senhor colocou a gente tem conseguido ampliar os investimentos na área de segurança com liberação de recursos para viaturas coletes armas tudo isso tem sido feito ao longo dos últimos anos e ficou aqui também registrado as demais sugestões trazidas pelo senhor tanto com relação ao seu projeto de lei que eu acabei de ler aqui vou levar ao governo a sugestão de sanção um projeto de lei muito bem escrito muito bem estruturado já aprovado por essa casa e estão aqui também registradas as sugestões de ampliação de vídeo monitoramento e outras tecnologias que junto com a secretaria de educação secretaria de segurança nós vamos buscar estruturar projetos nesse sentido para que a gente possa conseguir fazer as contratações mas há um compromisso do governo de ampliar investimentos específicos para o fortalecimento da segurança nas escolas obrigado secretária Luísa pergunto ao comandante se quer fazer algum questionamento sobre a fala do deputado Sérgio Rodrigues então neste momento passo a palavra a presidente da comissão de educação ciência e tecnologia querida amiga deputada Beatriz Serqueira que disparará da mesma forma de 10 minutos com a palavra a deputada Beatriz presidente boa tarde uma boa tarde a todos os colegas parlamentares boa tarde também a toda a sociedade que acompanha esse importante debate boa tarde aqui coletivo a toda a mesa na pessoa da secretária de planejamento e gestão que está aqui conosco presidente eu fiquei pensando como eu poderia contribuir sobre o debate que nós estamos fazendo e eu achei que a melhor forma de contribuir é através da escola então eu perguntei para a escola sobre tudo que nós estaríamos conversando aqui desde que esse debate foi marcado eu tenho conversado com dezenas de gestores de profissionais da educação notadamente da rede estadual porque a partir da escola para a gente entender as medidas que o governo está anunciando se são suficientes se não são então eu vou compartilhar com os colegas e com toda a sociedade a partir da escola eu quero fazer um convite porque todos nós conhecemos uma escola estadual ou municipal e antecipo que eu acho que ao final dessa audiência nós precisamos sair com mais do que o que foi anunciado notadamente na área da educação as medidas anunciadas estão muito insuficientes diante da realidade não sou eu que estou dizendo eu perguntei para muita gente que está dentro da escola para fazer essa avaliação e a discussão aqui com vocês eu começaria então sobre a estrutura física com muitos muitos gestores de escola diretores com quem eu conversei além da minha vivência na escola nós temos uma série de desigualdades em relação à estrutura física e falta ao Estado então anunciar uma medida mais efetiva que agora com todos os gestores atentos à violência no ambiente escolar várias situações precisam de investimentos específicos em relação à estrutura da escola então este é um primeiro ponto vamos continuar caminhando na escola a vigilância patrimonial que o governo rompeu o contrato em 2019 de fato ela é patrimonial ela não diz respeito ao cotidiano dos alunos mas ela sobre a não continuidade do contrato sobrecarregou a gestão da escola que hoje além de tudo que cuida ela também precisa cuidar da gestão da vigilância eletrônica nós até hoje não tivemos nenhum diagnóstico do porquê que aquele contrato foi rompido e não pôde ser ampliado o diretor assumiu a diretora mais uma função mais uma tarefa mais uma questão para ele administrar e a avaliação das direções de escola que essa política da vigilância eletrônica de fato 48 milhões foram de recursos financeiros investidos é preciso considerar as especificidades da escola eu conversei como diretora por exemplo que ela o comportamento da escola dela lhe deu direito a 15 mil reais lhe dá direito a instalar 24 câmeras só que ela já tem 64 porque ela já fez um processo ela já tem um processo de monitoramento do ambiente escolar então como é que ela sem considerar a realidade de cada unidade escolar foi dado disponibilizado um recurso com condições pré-determinadas da sua utilização que não conversam com a realidade da escola não adianta powerpoint sem que eles conversem com a realidade da escola então é sobre isso que nós precisamos falar na utilização dos recursos públicos vamos continuar na escola a gente bate lá na porta da escola para entrar precisa fazer agendamento prévio com o diretor de escola esse é o nosso problema precisa de mais uma planilha que o diretor vai ter que preencher previamente para poder entrar na escola não o anúncio feito pela secretaria de educação é desconectado da realidade nós não precisamos ser instituído mais uma coisa para o diretor administrar de um agendamento prévio porque o problema não está aí as pessoas não entram na escola dessa forma para justificar mais uma burocracia sabe o que ajudaria a resolver se aqui nós tivéssemos tido o anúncio de mais um auxiliar de serviços da educação básica especificamente para a entrada da escola porque hoje colegas o comporta da escola o número de auxiliares de serviço não determina uma pessoa específica para a entrada da escola então a escola tem que se virar com o coletivo de auxiliares que tem para também cuidar da entrada da escola o nosso problema não está no agendamento prévio nosso problema está na ausência de uma pessoa especificamente que cuide desta entrada porque hoje ela é organizada dentro do comporta da escola o comporta é o número de profissionais que a escola tem direito de acordo com a resolução essa é uma medida que ajuda a escola se nós pudermos como caráter experimental vamos cuidar da entrada da escola com o auxiliar de serviços designado para esta função que pode inclusive receber dentro de todas essas medidas que estão sendo anunciadas formação capacitação que pode ser esta pessoa ou estas pessoas a ter uma interlocução melhor com essas medidas e uma formação uma capacitação específica para isso nós vamos continuar na escola dentista e psicólogo não cumprem a mesma função dentro da escola então eu eu não acho que é relevante que é bacana fazer essa comparação aqui hoje a escola está muito sozinha gente no enfrentamento à violência muito sozinha por que nós não podemos ter 3.600 psicólogos contratados emergencialmente nesse momento está faltando dinheiro vamos bater na porta do governo federal vamos conversar com o governo federal sobre um programa específico em relação a psicólogos na escola porque o programa hoje ele não atende as necessidades desse enfrentamento que nós estamos conversando aqui o psicólogo que está dentro da escola não pode conversar com o estudante e portanto ele está extremamente restrito no atendimento profissional dentro da escola que ele vai a cada 10 dias ele não está lá todo dia então aquilo que ele identifica num dia ele só vai voltar 10 dias depois eu conversava com uma diretora da escola é um psicólogo e um assistente social para um polo de sete escolas então ele consegue o psicólogo vai na escola a cada 10 dias o momento não está exigindo um pouco mais da gente é outra medida efetiva não é? a gente não precisa de dentista em cada escola de fato mas nesse momento nós precisamos de um psicólogo em cada escola para responder de forma mais imediata a essa situação de violência no ambiente escolar que nós estamos enfrentando aí eu também fui perguntar para o orçamento nós temos um problema porque quando são questões relacionadas à segurança da escola o orçamento da segurança pública ele é executado isso é ótimo mas quando eu pergunto eu pergunto para o orçamento qual é a execução do orçamento na pasta da educação não é executado o programa relacionado ao fortalecimento da convivência democrática e redução das violências no ambiente escolar em 2019 do que foi empenhado só foi executado 20% aí se você vai para 2020 que foi o ano da pandemia foi executado 100% mas o dado que eu tenho levantado pela própria assembleia é de 2.240 reais então esse 100% nem vai contar 2021 foi executado 70% em 2022 do total empenhado não estão nem discutindo se o empenhado é o suficiente para investir nesse programa mas do empenhado só foi executado 58% então nós temos um problema do que aquilo que nós aprovamos na casa de que é importante ele não é executado ele é uma execução extremamente baixa então acho que essa é uma outra questão importante a comissão de educação ciência e tecnologia em 2022 questionou quer dizer questionou não sugeriu ao governo nós somos propositivos na comissão de educação que fosse elaborado um plano de enfrentamento da violência no ambiente escolar o governo o governo nos respondeu fazendo um balanço do que já havia sido feito nós já identificávamos no final de 2022 que o que está sendo feito é insuficiente então não adianta nos trazer balanços daquilo que está sendo feito porque está insuficiente e nós pedimos na época que houvesse um processo com a participação da sociedade porque aqui o núcleo que foi que foi que foi anunciado eu vou achar daqui a pouquinho a resolução mas o núcleo interinstitucional de proteção escolar finalizando presidente não tem trabalhador não tem a sociedade organizada no fórum estadual de educação ou seja um núcleo interinstitucional precisa alargar para além de si mesmo para fazer propostas que consigam enfrentar a violência no ambiente escolar então esse é um outro é um outro aspecto que nos chama atenção olha só eu senti falta de uma efetividade de protocolos era para ter sido apresentado aqui para a gente a sociedade que vai ver mais tarde essa reunião ou que está nos acompanhando agora qual é o protocolo de orientação para pais professores sobre como agir a polícia civil nos orientou a polícia militar nos orientou e a secretaria de estado da educação uma live às 15h30 é ótimo bacana mas uma live às 15h30 não chega na comunidade escolar o pai não vai acompanhar essa live a mãe está trabalhando o menino está na escola a professora está na escola então não é live que responde no cotidiano escolar as ações elas precisam ser descentralizadas e capilarizadas para chegar na comunidade escolar a live ela não cumpre essa função pode cumprir outras funções o governo tem o direito de fazer o que o que ele julgar adequado mas nós precisamos demais no âmbito da educação daquilo que foi nos anunciado durante a minha fala presidente eu vou finalizar mas eu já fui apontando algumas questões relacionadas à educação que podem ser como proposição nós precisamos cuidar de aumentar o número de profissionais na escola para dar conta da estrutura da escola a gente ficou muito impactado com incêndio lá no instituto de educação mas quantas vezes nós alertamos a necessidade de que o quantitativo de profissional para determinadas instituições ele é inferior à realidade e neste caso nós estamos tratando disso nós precisamos dar condições à escola para que ela consiga de uma forma melhor atender as discussões que estão sendo feitas senão nós vamos fazer protocolos excelentes eles não chegam no chão da escola eu perguntei para vários diretores de escola hoje o que vocês receberam de orientação depois que tudo isso começou a acontecer o primeiro e-mail foi agora 1h17 da tarde eu estou com a cópia do e-mail aqui 1h17 da tarde as escolas precisam de ter uma centralidade um protagonismo no enfrentamento à violência no ambiente escolar e nós precisamos de mais investimentos que o que está é insuficiente então presidente eu não tenho questionamento eu trago aqui rápidas contribuições a partir da escola perguntei para muita escola sobre isso as pessoas estão me pedindo aí eu vou colocar aqui para todos os setores de segurança orientações sobre o dia 20 vocês sabem do que se trata eu não vou ficar aqui também rendendo e fazendo publicidade do que não deve ser feito mas as escolas estão precisando de mais orientações ali no chão gente a live não vai orientar a escola no dia 20 a escola precisa ser orientada para lidar com toda a sua comunidade com os meninos com os pais com a família com todo mundo por isso o reforço de ter mais profissionais na escola notadamente psicólogos notadamente a equipe não é do psicólogo do assistente social não vejo por que não ser um por escola nós não temos um volume de escolas que injustifique e não tem pedidos de dentistas e outros profissionais para ficar dentro da escola o momento sobre violência no ambiente escolar requer respostas efetivas que podem ser temporárias que depois vocês avaliem mas acho que a gente precisa sair com um pouco mais do que o que foi anunciado até agora são as minhas considerações iniciais para o debate presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira presidente da comissão de educação ciência e tecnologia como ela não fez questionamento só fez a explanação eu passo para o próximo presidente da comissão de esportes lazer e juventude deputado ao final vossa excelência terá oportunidade secretário para o presidente da comissão de esportes lazer e juventude deputado Oscar Teixeira boa tarde liga aí aí embaixo é isso boa tarde presidente cumprimento também todos os parlamentares dessa casa que muito bem propôs essa reunião especial em que nós estamos aqui hoje juntos cumprimento também todos os secretários e chefes de polícia que aqui estão muito obrigado e como deputado presidente da comissão de esporte lazer e juventude quero aqui também explanar todos vocês e a nossa sociedade mineira aqui essa casa já discutiu inúmeras leis várias várias discussões foram feitas ao longo do tempo algumas também em cima dos temas em que mais chamou a atenção da sociedade me lembro inclusive do que aconteceu em Janaúba em 2017 na região do extremo norte mas na verdade eu Oscar como professor como ex-diretor de escola estadual como gestor de ensino superior e ex-prefeito que também geriu escolas municipais quero falar que a escola está doente há muito tempo na verdade os nossos alunos as famílias elas estão desprovidas estão com problemas para poder criar seus filhos é uma realidade que eu enxergo e é dentro da escola professor Igor que de verdade a diversidade de situações se encontram onde o professor vai ministrar e vai conseguir ou não atingir os objetivos que ele mais quer diante disso ao pegar todas essas situações as discussões são complexas quero aqui também falar quanto a governos muitos governos deixaram a desejar e é lógico que contribuíram para a doença nas escolas aqui jogar culpas ou cobrar ou até só cobrar e não propor sugestões nós também não podemos nós somos um parlamento que precisamos ajudar e nesse momento eu proponho que a escola se reúna mais quero propor o retorno eu acredito que já aconteça mas que aconteça mais o encontro da família com a escola o dia D da escola um dia D que ele possa acontecer com discussão real mas que principalmente desenvolva ações para o amor está faltando humanização está faltando consideração está faltando respeito e principalmente nós nos amarmos mais uns aos outros e isso gera o respeito a escola inclusive precisa ser apoiada sim deputada Beatriz e demais deputados investir mais lógico nós acreditamos nisso mas a escola precisa da presença dos pais da educação da família a família precisa fazer sua parte porque sem ela nós professores não vamos conseguir sozinhos nós precisamos investir no que a minha comissão mais discute o esporte o tempo integral na escola o esporte na escola e há um tempo atrás foi reduzir aulas de educação física na educação básica do nosso estado nós precisamos promover atividades físicas promover o esporte nada mais junto às pessoas do que o esporte até a derrota nas competições servem de aprendizado olha o que a ONU falou em um relatório para o desenvolvimento e a paz o que que eles falaram as Nações Unidas por meio do esporte podem ser desenvolvidas habilidades fundamentais que favorecem a coesão social a união das pessoas são necessárias vários momentos em que a polarização ideológica e a ação da sociedade sejam convergentes para uma única coisa a união das pessoas por meio do esporte podemos educar os jovens sobre a importância das determinados valores fundamentais como a cooperação a autoconfiança a honestidade o jogo justo o respeito por si próprio e pelos outros a obediência às regras e o respeito pelos pares além de ser uma oportunidade ímpar de aprender a lidar com a competição então olha só nós temos que de verdade professor Igor conseguir estimular as atividades esportivas o jovem ainda clama por oportunidade de emprego o país neste momento quem não sabe de uma recessão que estamos passando uma crise econômica empresas fechando e as oportunidades se distanciando da nossa juventude nós ainda precisamos de uma escola que consiga ser mais participativa além da presença dos pais que ela desenvolva atividades de empreendedorismo o nosso jovem tem muita energia tem vontade quer empreender nós precisamos criar essa oportunidade ainda quero falar da importância de juntarmos todos em força única Estado Parlamento toda a população para que a gente possa promover a sociedade em um ato de união como falei no início mas isso tudo é lógico a escola ela é o ponto alvo ela é a referência mas nós sabemos que o CRAS não consegue sozinho detectar os problemas que as famílias estão tendo nós precisamos nos unir observem vocês a crise que as famílias tem passado e essa crise tem sim repercutido na escola olhe os desafios de um pai de ser assalariado ou se quer receber o Bolsa Família como que ele vai criar os filhos e dá ele as condições de tanto desejo que a juventude tem que as crianças tem e nós precisamos enxergar isso como um ponto então aqui nesse momento tão especial eu quero além de parabenizar a iniciativa todo o trabalho a vinda dos secretários e dos diretores de polícia mas eu quero também conclamar a nossa sociedade para um trabalho de humanização nós precisamos nos unir contra a violência é lógico que o celular e as redes sociais nos afastam eles fazem com que a gente esteja com mais pessoas ao mesmo tempo mas do lado nós não estamos é o calor humano que vai nos dar condição de respeitar mais de querer bem e é assim que a gente acredita numa sociedade melhor eu Oscar quero findar minhas palavras falando com o senhor nosso presidente que estamos muito felizes para essa discussão mas queremos continuar com as ações quero parabenizar as ações da Secretaria de Educação da nossa sedese a organização que está prevista pela polícia que é fundamental de forma imediata mas nós precisamos pensar em algo de médio e a longo prazo e que eu Oscar como professor ex-diretor enxergo nós precisamos melhorar as relações nós precisamos nos unir em prol do outro considerar as pessoas ouvir as pessoas e dar a elas as condições de quererem serem mais o meu muito obrigado e me coloca à disposição obrigado deputado Oscar presidente da nossa comissão de esportes lá de juventude como também não houve questionamentos aos autoridades aqui presentes eu vou passar a palavra agora aos líderes que falarão em nome dos deputados dos seus respectivos blocos iniciando esta fala pelo líder da maioria deputado Carlos Henrique que disporá da mesma forma de até 10 minutos fazer seus questionamentos ou explanação dar o meu boa tarde a todos em nome do querido amigo presidente Tadeu cumprimentar todos os demais deputados e deputadas e também todo o secretariado staff do governo do estado que aqui hoje abrilhanta essa reunião na verdade nós líderes fomos incumbidos de trazer algumas mensagens de deputados e deputadas e eu trago essas indagações começando pela deputada Chiara Biondini a deputada Chiara Biondini ressalta que a segurança nas escolas é um tema relevante a ser discutido os alunos professores e funcionários estão se sentindo cada vez mais inseguros principalmente após os últimos acontecimentos em Blumenau Santa Catarina e em outros estados da federação a deputada Lute Falcão reitera que mesmo com os avanços do governo na proteção dos ataques às escolas é importante reforçar o número de psicólogos e assistentes sociais tanto na prevenção dessas tragédias quanto para tratar dos efeitos causados por esse episódio nos alunos de toda a rede agora nós adentramos também nas perguntas dos deputados Charles Santos e delegado Cristiano Xavier que questionam existe algum estudo parecer acerca da qualidade da saúde mental dos estudantes do sistema estadual de educação ou algum mecanismo que apure as vulnerabilidades que impactam a segurança escolar em sua estrutura interna e externa e políticas de segurança de ação preventiva e aí eu vou deixar à vontade os membros da mesa e os secretários para cada pergunta alguns secretários se sentir à vontade em responder porque como são muitos deputados e deputadas talvez no final algum deputado não se sintam plenamente satisfeitos com respeito à resposta por isso eu indago aqui se algum secretário ou algum representante do governo deseja responder esse questionamento dos deputados Charles Santos delegado Cristiano Xavier finalizou vossa excelência finalizou não tem mais acho que é melhor deputado fazermos todas todas e ao final os secretários estão anotando e ao final eles respondem em bloco tá bem então pois é que não está presente o deputado Charles Santos questiona a acompanhamento pelas equipes multiprofissionais previstas na lei federal número 13.935 de 11 de dezembro de 2019 ou articulação com a rede pública de saúde para o atendimento dos alunos em sofrimento psicológico ou com risco de violência autoprovocada quando for o caso conforme as diretrizes da política de valorização da vida nas escolas talvez também seja a área de saúde que seria dada a resposta o deputado doutor Maurício questiona quais medidas estão sendo tomadas pelas forças de segurança pública e pelos secretários presentes para garantir a segurança dos alunos das APAES é previsto o treinamento especializado das forças de segurança para lidar com situações de emergência envolvendo esse público os deputados grego da fundação Charles Santos Rodrigo Lopes Enes Cândido delegado Cristiano Xavier e deputada Luz Falcão questionam quais são as ações das secretarias e das políticas para divulgação e orientação dos diretores das escolas sobre os protocolos de procedimentos em casos de ameaça e de atos de violência nas escolas a disponibilização de espaços de escuta e acolhimento das demandas emocionais dos alunos existem ou até mesmo o envolvimento das famílias apresentando-lhes informações sobre os riscos os sinais e a prevenção do sofrimento psicológico de crianças e adolescentes os deputados Rodrigo Lopes Mauro Tramonte e a deputada Chiara Biondini questionam existe uma programação do estado para colocar detectores de metais nas portarias das escolas o que o estado tem feito para o combate de arma branca no ambiente escolar e conscientização das crianças e jovens sobre este tema o deputado Enes Cândido e a deputada Luz Falcão questionam com relação aos crimes cibernéticos nas investigações é possível identificar a origem e os autores de áudios e vídeos disseminados a polícia de Minas Gerais tem estrutura para investigar com rigor esses crimes existe um mapeamento de alerta da disseminação dos ataques pelas redes sociais o deputado Duarte Bechir questiona a lei número 13.453 de 2000 cuja iniciativa da proposição 340 99 foi do então deputado Carlos Pimenta compreende medidas que respondem as principais demandas da comunidade escolar em seu artigo 4º a lei estabelece que a coordenação do programa será feita pela polícia militar do estado de Minas Gerais o que falta para a regulamentação da referida lei e a sua aplicação efetiva também o deputado Duarte Bechir questiona a polícia militar de São Paulo possui aplicativo 190 SP para acesso por celulares nas plataformas Android e iOS uma das opções é a segurança escolar pode ser acionada de qualquer cidade do estado e o chamado é direcionado a uma equipe mais próxima do local sem passar pelo atendimento telefônico há alguma iniciativa similar já utilizada ou a ser implementada pela polícia militar a deputada Chiara Biondini questiona existe viabilidade de contratação de profissionais aposentados e da reserva das polícias civil e militar para atuarem na segurança externa das escolas públicas do estado caso não haja essa possibilidade há viabilidade de contratação de serviços de vigilância privada armada devidamente credenciada junto aos órgãos de segurança a deputada Ione Pinheiro questiona todas as escolas estaduais estão atualmente vistoriadas pelo corpo de bombeiro e aí essas foram as indagações os questionamentos dos deputados e das deputadas e eu vou de forma muito sucinta também muito breve apenas fazer o registro do envio de 150 milhões do governo federal do Ministério da Justiça para ser compartilhada entre todos os estados de fato é um recurso ínfimo diante dessa tragédia que nós estamos vivenciando de morte continuada de ataques continuados de violência continuadas acontecendo nas escolas portanto é muito necessário que esses valores eles sejam revistos e os investimentos que foram colocados pelo secretário e nós sabemos que a secretaria bem como a secretaria de saúde a secretaria de educação são as secretarias que demandam grandes vultuosos recursos do orçamento do estado para aplicação de pagamento de folha e também no trabalho de infraestrutura portanto 38 milhões de investimentos me parece secretário foi um dos valores que o senhor trouxe aqui achei um valor realmente muito aquém diante da necessidade que nós estamos vivendo me solidarizar com a polícia militar do estado de minas gerais quando nós compreendemos que entre unidades escolares públicas e privadas são 16 mil 781 se eu não me engano são os números que o senhor trouxe se nós formos pegar todo o efetivo da polícia militar do estado de minas gerais nós teríamos para dar seguranças nessas escolas nós teríamos dois policiais para cada escola ou seja é muito pouco então nós não teríamos atendimento nenhum a população do estado e se dessemos atenção somente as escolas seriam dois policiais por escola daí a gente vê a necessidade urgente de investimento em tecnologia nas escolas isso é algo que nós precisamos é uma das ações que nós precisamos enfrentar é o investimento em tecnologia porque o investimento em pessoas demanda tempo demanda uma estrutura orçamentária muito maior do estado e uma das ações que eu entendo como possíveis viáveis imediatas são os investimentos em monitoramento que aí sim nós vamos alcançar 100% das escolas muito obrigado obrigado líder da maioria deputado Carlos Henrique essa presença vai passar agora aos representantes uma coisa bloqueios de redes sociais isso está sendo previsto pelo estado ou seja instagram facebook tiktok esse tipo de rede social isso deve ser bloqueado pelas redes sociais obrigado passar agora para os representantes iniciar pelo comandante da polícia piazi para fazer algum nós sabemos inclusive que alguns dos questionamentos já foram respondidos até na abertura desses trabalhos mas é importante fazermos algumas organizar algumas respostas senhor presidente tentei anotar que as mais importantes a meu ver bom não tínhamos não temos até então protocolo nenhum para atuação na PAI muito bem lembrado e nós vamos trabalhar nisso protocolos de procedimento são muito interessantes para funcionários de tropas que estão treinadas então nós temos que pensar muito bem em que tipo de protocolo de procedimento nós vamos construir para crianças para adolescentes e para professores protocolos que possam ser executados numa ação de assalto que dura alguns segundos então tem-se circulado algumas ações que vem que não são da polícia militar de minas gerais mas as nossas são os seguintes no caso de uma emergência se esconda se proteja de qual forma do jeito que conseguir e acione a polícia militar porque nós temos que chegar o mais rápido possível estamos trabalhando sim na construção de algumas ações que a sociedade civil possa adotar principalmente jovens e crianças que é o que nos preocupa mas quando nós lidamos com ataques ferozes com armas brancas e principalmente armas de fogo nós temos que pensar que são grupos que são tomados de assalto e que não tem muito tempo de reação estive a semana passada com o senhor coronel Cássio com comandante da polícia militar de São Paulo e ainda perguntei para ele a respeito das aplicações do telefone de emergência 190 e nós temos sim uma intenção muito grande de trabalharmos nessas possibilidades inclusive eu faço uma abertura aqui porque a polícia de São Paulo está preparada para acionamentos inclusive por deficientes auditivos coisa que o nosso telefone de emergência o nosso número de emergência ele não está então estamos trabalhando disso e temos sim realizado alguns estudos para emprego de tropas principalmente tropas da reserva no policiamento mas esses problemas essas questões são muito complexas são sugestões que aparecem sobre uma determinada ótica mas a gente tem que olhar todo o complexo em que elas estão inseridas a polícia militar para estar no local ela tem que estar com todo o treinamento com toda a infraestrutura de suporte se o policial estiver ali isolado sozinho ele não tem a polícia atrás dele e obviamente ele não vai ter eficiência da instituição as demais eu respondo oportunamente obrigado comandante secretário Elizabeth quer fazer alguma intervenção secretário Igor com a palavra bom acho importante a gente trazer aqui foram várias perguntas vou tentar contemplar algumas aqui que eu já tenho na minha fala eu já trouxe também quanto a detectores de metais nós não temos essa essa intenção porque efetivamente dizendo a gente já sabe por alguns estudos que não é efetivo e também trazendo a realidade da escola como eu disse aqui no início uma escola que funciona regularmente você tem 10 minutos para fazer uma entrada de 850 pessoas 800 pessoas e isso nós podemos interferir que isso atrapalhe até na sala de aula porque você colocar o detector demora muito mais o estudante entrar na escola e não é efetivo porque a gente já tem estudos que comprovam esse ponto quanto ao crime cibermétrico acho que a polícia civil a doutora Letícia já citou aqui eu tenho algumas outras ponderações também para serem ditas só de 2019 para cá nós iniciamos o mandato com 35 mil ASBs praticamente hoje nós já temos mais de 38 mil ASBs então nós já fizemos esse aumento de comporta nas nossas escolas também que foi colocado que era necessário e em partes eu até concordo que a gente tem que apresentar mais protocolos mais ações só que é um tema tão complexo eu vou dar por exemplo a vocês o MEC nos fez uma reunião na sexta-feira no MEC do governo atual pediu 180 dias para apresentar alguma ação de complexo que é e não é que esteja errado mas são 180 dias o que nós vamos falar sobre isso a gente sabe da complexidade não é tão fácil desenhar um protocolo de atuação não 180 que foi dito para a gente que é que estava na reunião com o ministro Camilo eu não sei se foi divulgado mas a gente também achou mas entendemos a complexidade temos que tentar nesse momento como foi durante a pandemia ir aprendendo com o carro andando é isso que nós estamos fazendo nesse momento temos que ir por isso que quando eu coloco aqui trago a primeira versão de protocolo é exatamente porque precisamos de escutar outros atores me lembro muito bem durante a pandemia que nós convidamos o sindicato dos professores e a resposta que nós recebemos foi o sindicato não é consultor de governo o sindicato sindicateia e o governo governa então nós estamos governando e estamos abertos a receber toda e qualquer contribuição para quaisquer agentes que queiram participar desse processo porque nós não podemos nos furtar e dizer que nós somos os detentores da verdade mas também não somos os críticos até o final só de críticas e críticas e críticas estamos abertos sim queremos que todos participem quero dizer para vocês também que a nossa verba é empenhada se eu for aqui somar só de 2022 eu posso somar de 2014 até 2018 ela fica muito maior a gente tem que lembrar também que a nossa infraestrutura escolar tem que melhorar e muito o quanto que no nosso protocolo também que vocês vão ver nós falamos de fechamentos de buracos que às vezes a comunidade faz nos muros das nossas escolas e que às vezes por dificuldade o diretor não consegue fazer o fechamento daquele buraco e nós estamos pedindo ajuda da polícia militar para que naquele momento a gente consiga fechar e ter um patrulhamento para poder encerrar aquele buraco e evitar que pessoas estranhas ao ambiente escolar entrem na escola são todas medidas que estão totalmente alinhadas com o cotidiano escolar quando a gente cita a questão de registro não é mais uma planilha é uma segurança é um controle que o diretor escolar ele precisa e eu tenho conversado muito com os diretores a gente sabe que que esse ponto é importante que por diversas vezes vários agentes querem adentrar a escola e conversar com estudantes que por vezes não são nem autorizados a conversar com estudantes mas forçam a barra para que o diretor possa liberar o espaço de escuta dentro da escola ele é fomentado pelo especialista que é o orientador da escola essa figura do especialista nós temos conversado muito que é uma figura importantíssima que é ele quem trabalha com o acolhimento escolar principalmente o especialista ele não é disciplinado escolar na semana retrasada tive o prazer de fazer uma reunião com os especialistas das escolas estaduais nossas e nessa reunião nós estamos fomentando ainda mais o papel da escuta relacionada aos especialistas mas também para que esse trabalho seja envolvido por toda uma comunidade escolar principalmente professores quando estão em sala de aula possa não só escutar de ouvir esse processo também da escuta ele envolve outros sentidos também como enxergar aquele estudante que está mais quieto em sala de aula olhar o caderno na prática nós sabemos que o estudante normalmente ele escreve no caderno alguma coisa que ele vai fazer por diversas vezes como diretor de escola eu já evitei tragédias muito grandes passando na sala de aula e olhando cadernos atos simples que nós vamos orientando à medida do possível e toda e qualquer sugestão será muito bem vinda obrigado secretário secretária Luísa quer fazer alguma intervenção obrigado presidente primeiro gostaria de desculpar a primeira pergunta que eu respondi esqueci de cumprimentá-lo devidamente cumprimentar todas as deputadas e deputadas aqui presentes de forma muito breve queria agradecer os questionamentos e reafirmar que o governo de Minas tem um compromisso muito grande em fazer os investimentos devidos em olhar as questões pessoal que são necessárias considerando as nossas limitações mas também considerando nossa criatividade o olhar que a gente possa dar para essa questão que é uma questão que é premente mas que é uma questão que não estava no radar nosso de forma tão forte como poderia mas acho que de nenhum de nós mas que o governo entende o olhar intersetorial que precisa ser dado e que portanto a gente tem recebido aqui as críticas os apontamentos e vamos retornar ao governo de forma muito tranquila para fazer uma discussão a partir dos diversos olhares então a gente vai buscar conjugar o olhar da educação com o olhar da segurança porque nem sempre às vezes a gente tem um olhar de que algo funciona mas dentro da realidade da escola não funciona pensar como a gente vai trabalhar as famílias dentro de uma lógica de desenvolvimento social enfim então é só reforçar o comprometimento nosso com os investimentos necessários e também com o fortalecimento das estruturas de segurança de educação e de desenvolvimento social Obrigado secretária questione o secretário grego se você quer fazer alguma intervenção Presidente dá por parte da Sejú já foi tudo esclarecido Perfeito Doutora Letícia gostaria de fazer alguma intervenção Presidente eu gostaria só de reiterar a informação que nós já passamos dessa capilaridade da nossa investigação por meio da delegacia de crimes cibernéticos e também de todas as demais delegacias de polícia do estado e no monitoramento contínuo das redes sociais inclusive com já a interlocução com os gestores das redes sociais para suspensão imediata dos perfis daqueles que propagam mensagens de violência ou mensagens ameaçadoras ou fake news Obrigada Obrigado Doutora Letícia Nesse instante eu passo a palavra ao líder do bloco Democracia e Luta deputado Ulisses Gomes que esporá de 10 minutos para fazer os seus questionamentos em seu nome em nome do seu bloco Presidente Tadeu Leite senhoras deputadas deputados cumprimento a todos da mesa primeiramente presidente parabenizar vossa silência por essa iniciativa ao mesmo tempo que nos alegra pelo dinamismo que vossa silência traz a esse tema é triste a gente ter que parar o parlamento para discutir uma situação que põe toda a sociedade em alerta todos aqui sem dúvida nenhuma direto ou indiretamente estão vivendo esse clima de insegurança que afeta todas as famílias seja pelos fatos acontecidos ou obviamente pelas provocações e ataques previstos nas redes sociais o fato presidente é que nós temos que desarmar qualquer disputa ideológica e fazer o que acho que o debate que a doutora Ana Carolina trouxe aqui para nós ela nos remete a uma reflexão muito forte do que que esse tema e tudo que isso gera na vida das nossas crianças requer de todos nós respostas no entanto quando a gente obviamente além da reflexão muito positiva que ela traz aqui dos reflexos e a importância de medidas preventivas e reativas e avaliando a apresentação de cada um e cada um aqui secretários em nome do governo em nome do governo federal é impossível a gente não lembrar inclusive foi publicado há pouco no site do UOL que há um ano atrás um evento na cidade administrativa com o ex-presidente da república ao lado do governador ele celebrava uma criança com um rifle vibrando com aquela imagem isso tudo tem de alguma forma um reflexo na vida das pessoas porque se aquilo é vibrado com uma criança por um presidente da república um governador num ato oficial dentro da cidade administrativa isso tem reflexos não podemos achar que isso é disputa política ideológica isso tem reflexo eu não quero aqui de forma alguma e já nego generalizar dizendo que aquilo provocou isto mas aquilo somado com mais aquilo com muitas ações de armamento de provocação de ódio de debate vai gerar isso e o que a doutora Ana Carolina trouxe para nós é exatamente o debate da reflexão sobre a cultura da paz que tem que ser implementada isso é muito forte não pode ser discurso porque se o discurso da cultura da paz que tem que ser feito na escola ele tem que ser agregado a arma na escola que a criança tem que fazer isso aquilo não comungam não pode não se soma uma coisa com a outra a cultura da paz ela é no discurso ela é na reflexão mas ela tem que ser na prática e é muito grave é coincidência mas faz um ano que isso aconteceu então os reflexos desta forma de agir ela tem que ser repensada e aí um presidente da república o seu gesto é muito forte de um governador é muito forte do debate que nós provocamos aqui na assembleia é muito forte a responsabilidade nossa é grande por isso é importante obviamente este debate aqui na assembleia mas que ele seja a partir desta reflexão do que nós vamos gerar na vida daquelas crianças porque o que que tipo de escola que nós queremos quando a secretária Beth me permita ela saiu mas ela trouxe aqui um pouco da algumas ações mas dentre essas ações ela eu fui anotando são tantas anotações mas ela trouxe aqui uma questão importante do conselho tutelar que muitas das vezes é atacada é criticada sem que as pessoas compreendam a função do conselho tutelar que nós tivemos um grande avanço na sociedade que é unificar a eleição dos conselhos tutelares e este ano porque ela trouxe esse tema aqui este ano vai ter eleição o governo tinha que investir mais nisso nos dois aspectos na eleição para levar a sociedade a votar mas na conscientização do que que aquele agente bem formado bem escolhido pode ajudar no ambiente escolar a doutrinar a orientar a garantir direitos o CIPIA que ela fala que é o sistema de informação que muitas vezes não é bem compreendido mas com certeza os dados que estão neles tudo aquilo que gera na sociedade de conflito que chega de problemática para o conselho tutelar se está bem alimentado é uma base de informação para discussão de soluções de busca de políticas públicas sobre aqueles problemas é fundamental então quero só ressaltar porque pode parecer pequeno o que ela falou e eu achei muito importante esses dados mas obviamente dentro das apresentações aqui o secretário nacional de segurança pública Tadeu Alencar não pôde participar mas o diretor romano participou um pouco mas trazendo alguns dados do governo federal que são ações importantes quando a gente compara um gesto que um ano atrás vibrou com arma o governo federal tão logo agora provocado pelo momento se mobilizou mesmo com escolas estaduais sendo responsabilidade do estado está destinando uma ação importante no edital de chamamento público de mais de 150 milhões de reais para o fundo nacional de segurança pública é uma ação direta do governo federal e na verdade não é um prazo de debate a deputada aquela deputada Macaé não são 180 dias secretário são 90 dias que o governo federal deu para isso apesar dela discordar eu também achar um prazo muito grande mas também dobrar é muito mas é de 90 dias a criação do canal de escola segura criado pelo ministério da justiça e segurança pública para receber informações sobre ameaças de ataques informações é um mecanismo importante ou seja o governo federal querendo centralizar isso a criação da operação escola segura que atua com ações preventivas e repressivas 24 horas por dia nas redes sociais é uma outra ação importante do governo a criação de normas que obriga as redes sociais a retirar conteúdo de apologia à violência é outra ação importante do governo federal para agirmos diretamente então essas ações integradas dos governos é importante por isso a convocação do governo federal de um encontro amanhã com os governadores para discutir a questão da adesão ao programa nacional de segurança pública eu fico aqui até uma pergunta não sei se é o secretário de educação a Luísa Barreto qual a posição do governo do estado se estará amanhã na reunião e se vai aderir ao programa nacional de segurança pública além do edital de 100 milhões para fortalecimento das guardas municipais uma ação que você pode agir também a responsabilidade das escolas municipais não é o governo federal mas o governo federal preocupado com isso provoca o dinheiro no montante pode ser insuficiente mas ele provoca porque tem município que vai aderir e vai acrescentar mais valor porque só quando você dá iniciativa você dá o caminho você abre o debate já é positivo o que não dá é o governo não dar exemplo ou se negar a entrar no debate se não é responsabilidade do governo federal o estado as escolas estaduais ou municipais é um compromisso enquanto nação a gente se unir nesse momento então o governo dá esse exemplo então quando vossa excelência secretário traz obviamente programas aqui de convivência democrática o MESC de diálogo o NAI sem dúvida nenhuma são programas importantes que se somam mas a verdade e aí parabéns por todas as ações que estão sendo feitas mas quando a gente vê a situação como está elas estão insuficientes então tem que virar a chave o estado quando aí é a opinião eu acho que o senhor foi infeliz quando o senhor compara a questão de não ser necessário psicólogos e porque vai abrir discussão para outros dentistas acho que esse não é o debate quarta-feira passada eu estava nesse ambiente aqui em cima nesse plenarinho tinham aqui cerca de 40 estava lotado 30 ou 40 alunos da escola estadual lá de Monsenhor Paulo com diretora acho que 4 ou 5 professores a minha presença foi muito rápida ali mas o debate com os alunos foi exatamente sobre segurança nas escolas todos os professores e a diretora exatamente questionaram estou dando um exemplo que estava aqui na última quarta-feira o questionamento foi exatamente da quantidade de demandas que os professores e os diretores estão tendo tem que ser professor tem que ser psicólogo tem que ser segurança tem que cuidar da entrada da escola não dá conta secretário se o estado está fazendo e ótimo todos esses programas que o vossa excelência está colocando tem que fazer mais essa é verdade está faltando investimento como a deputada colocou não tem o recurso para contratar tudo vamos unir forças vamos no governo federal o fato é que nós temos que ter soluções diferentes para esses problemas diferentes estes colocados podem estar ajudando a não agravar o problema mas não está resolvendo o problema então a necessidade que a comunidade escolar coloca para todos nós ela vai além desses programas que vossa excelência traz aqui para nós tem uma pergunta que eu quero compartilhar também do deputado Ricardo Campos que ele fala sobre orçamento que vida é prioridade o orçamento tem que seguir aquilo que atende a vida sobre segurança nas escolas seria possível voltar a ter porteiros e vigilantes para que possamos ter esses trabalhadores nos municípios nas suas escolas estaduais e municipais não contando com o teto de gastos e não contando com o índice de folha já que o estado alegra que já atingiu o limite da lei de responsabilidade fiscal uma pergunta de um deputado do deputado Ricardo Campos outras perguntas eu vou dividir com o deputado o líder da minoria deputado Jean mas eu queria deixar essa pergunta vossa excelência esta reflexão presidente e a preocupação nossa exatamente da gente através desse debate buscar para unificar exatamente as nossas ações do governo federal das iniciativas que o governo federal vem propondo mas aquilo que o governo do governo do estado pode agir e mais acho que todo o debate que nós fizemos aqui tem a necessidade da gente desarmar desarmar tem a ver não só com armas mas desarmar um pouco dos enfrentamentos que nós temos aqui para buscar as soluções que a sociedade nos cobra nesse momento conte conosco Obrigado deputado Ulisses Gomes líder do bloco democracia e luta comandante gostaria de fazer algum questionamento secretário Elizabeth secretário Igor com a palavra tiveram alguns pontos aqui importantes foram trazidos acho que o que o deputado traz a gente com certeza leva em consideração para a gente poder aumentar ainda mais e poder melhorar só que é só para fazer uma correção deputado em nenhum momento eu não falei que não é necessário para os psicólogos o que eu trago é que psicólogos são necessários mas a atuação do psicólogo a gente precisa de estudar para que ela seja no local que o psicólogo atue acho que é só isso que a gente tem que equilibrar porque eu fui diretor de escola fui professor entendo quanto o senhor traga aqui a demanda dos professores ela é muita mas eu também fico um pouco na dúvida contra a atuação do psicólogo se ele clinicar dentro da escola ele teria que tirar o estudante de dentro da sala de aula para clinicar naquele momento e ele o estudante não teria o conteúdo ficaria com o psicólogo seria no contraturno hoje a gente tem aula de reforço anunciamos 100 mil vagas os pais não querem enviar o estudante no contraturno temos as salas de reforço também que temos dificuldades que funcionam no contraturno a gente já tem essa dificuldade os nossos estudantes participarem da sala de recursos eu acho que a discussão é mais de como funcionar esse atendimento se é pela área da saúde que é onde os psicólogos estão ou se vai ser realmente dentro de uma escola não que não seja necessário muito obrigado obrigado secretário secretária Luísa gostaria de fazer alguma resposta a algum questionamento obrigada presidente só reforçando obrigada ao deputado Ulisses Gomes pelos questionamentos sobre adesão ao programa nacional de segurança nas escolas que é um edital publicado na semana passada a gente tem até 3 de maio para fazer adesão ao programa para apresentar propostas de adesão então as equipes da secretaria de planejamento e da secretaria de justiça de segurança pública estão trabalhando no detalhamento dessas propostas na quarta-feira tem uma audiência técnica para explicar quais serão os direcionamentos para essa adesão e nós faremos sim um pleito uma apresentação de projetos porque não temos dúvida que problemas questões como essas tem que ser tratadas num viés técnico e da união de esforços de estado união municípios assembleia enfim todos que puderem estar juntos a solução será sempre muito bem-vindo de minas gerais vai contar sim com esse apoio obrigada obrigada secretária secretário greco algum questionamento doutora letícia não então passaremos agora a palavra ao líder do bloco minas em frente deputado cácio soares muito boa tarde senhoras e senhores boa tarde presidente dessa casa deputado e amigo Tadeu Leite parabéns pela iniciativa de trazer para a casa do povo um debate tão necessário urgente e importante para minas gerais nesse momento cumprimento também os meus colegas a deputada da comissão de educação muito competente deputado Beatriz Serqueira deputado presidente da comissão de segurança pública também aguerrido como sempre deputado sargento rodrigues deputado oscar presidente da comissão de esportes e juventude e de modo muito especial os nossos visitantes sempre muito bem-vindos à casa do povo secretário de educação Igor de Alvarenga secretário de segurança pública Rogério Greco a secretária e amiga de planejamento a secretária Luísa Barreto o secretário de desenvolvimento social a secretária Elizabeth Jucá comandante geral da PM coronel Rodrigo a chefe geral da polícia civil doutora Letícia a quem desejo uma boa gestão após a nomeação com essa missão nobre de conduzir a nossa querida polícia civil defensora pública doutora Raquel a promotora que nos apresentou aqui as considerações do Ministério Público Ana Carolina Zambon coronel Estevo grande amigo parceiro que por muito tempo vem contribuindo para Minas Gerais na área de segurança pública bem nós estamos vivendo tempos de uma sociedade doente ao tempo que nós estamos aqui hoje discutindo questão de segurança nas escolas públicas de Minas Gerais do Brasil de modo geral e até mundial tem alguma coisa errada quando nós discutimos segurança pública na sociedade como um todo a gente percebe que conflitos levam a homicídios tráfico de drogas leva a homicídios mas quando nós percebemos que os homicídios chegam ao interior das nossas escolas a nossa sociedade ela já está diagnosticada doente sem sombra de dúvidas e quando isso acontece não é apenas uma questão de segurança pública no meu entendimento nesse momento aparecem muitos especialistas da causa todo mundo querendo dar uma opinião uma sugestão um apontamento todos muito bem vindos mas é óbvio que nós temos que deixar nas mãos dos especialistas as decisões os encaminhamentos de políticas públicas para a gente poder combater esse mal na raiz quando falamos de uma sociedade doente nós não falamos apenas das ações de polícia da polícia militar da polícia civil da segurança pública como um todo nós precisamos secretário Igor do atendimento na área de saúde principalmente da saúde mental aos nossos alunos aos profissionais e aí de modo geral de toda a nossa sociedade das pessoas como um todo existe um movimento ao longo dos últimos anos de fechamento de unidades psiquiátricas de internação e nós temos hoje divulgado pela polícia civil e pela justiça de Santa Catarina que aquele monstro aquele autor da tragédia de Santa Catarina ele repetiu em depoimento que não se arrepende do ato que ele cometeu há poucos dias atrás tirando a vida de quatro crianças inocentes ele não se arrepende e diz que faria tudo de novo isso não é um problema de segurança pública não isso é um problema de saúde mental se for necessário psicólogos nas escolas temos que ter psicólogos se os nossos especialistas indicarem que precisamos de internação psiquiátrica temos que ter o que não podemos é ficar correndo atrás do rabo me permitam a expressão sem saber o que fazer porque nós temos mais de 3.700 escolas públicas estaduais em Minas Gerais nós temos uma unidade muito grande de pessoas a serem observadas vigiadas diariamente e nem sempre isso é possível é por isso que obviamente os especialistas vão nos dizer mas uma rede de proteção multissetorial ela é fundamental a gente ter a participação dos centros de referência de assistência social nos municípios fazendo acompanhamento junto aos diretores diretoras professores professoras aos orientadores das escolas identificando quais são aquelas crianças que apresentam uma maior vulnerabilidade para fazer um acompanhamento familiar nós precisamos ter os CAPS centro de atendimento psicossocial ativos numa rede multidisciplinar fazendo este acompanhamento também junto às escolas públicas o incentivo ao esporte a prática esportiva ajuda muito a criança a se socializar e por fim em último caso mas nesse momento urgente um reforço da segurança pública em qualquer ambiente que seja para evitarmos que qualquer mais vítimas possam voltar a acontecer diante dessas tragédias desses absurdos que vem acontecendo nós temos inúmeras inúmeras leis criadas por essa assembleia nos últimos anos é dever nosso acompanhar a sua aplicação nós vamos pedir e encaminhar depois para todas as secretarias envolvidas a relação destas leis que foram criadas sobretudo uma lei que trata especialmente da valorização da vida a promoção da solidariedade e a inclusão dos alunos a rede social nos trouxe muitas vantagens e benefícios mas por outro lado isolou sobremaneira as nossas crianças aliás o ser humano de modo geral ou quem não tem alguma criança ou jovem em casa que se tranca no celular se envolve tão completamente no celular recentemente nós tivemos um caso trágico de uma mãe que após participar de um jogo online assassinou a própria filha e a mãe então repito o que disse no início da minha fala ao vivermos com uma sociedade doente nós precisamos de um remédio nós precisamos de tratamento nós precisamos de atuação do poder público e de investimentos eu parabenizo aqui o governo do estado que vem se esforçando a realizar esses investimentos ao longo dos últimos anos mas é óbvio sem perder de vista a necessidade de se fazer mais senhor presidente muito obrigado deputado carlos henrique já manifestou os questionamentos e perguntas dos deputados do nosso bloco e mais uma vez eu agradeço a participação dos nossos convidados do governo do estado de minas gerais dos demais órgãos e espero que tenhamos soluções para toda a nossa sociedade mineira obrigado deputado carlos líder do bloco minas em frente essa presença questiona aos representantes do governo se tem alguma intervenção a ser feita na fala do deputado carlos então passo a palavra nesse instante a manifestação da líder da bancada feminina deputada macaé evaristo pelo prazo de 10 minutos é até engraçado eu usar esse microfone depois do Cássio que eu tenho que abaixar ele um monte aqui gente boa tarde a todos é cumprimentar que o nosso presidente Tadeu por essa iniciativa do Assembleia fiscaliza esse tema é um tema que tem preocupado a todos que tem envolvimento seja com a infância seja com a pauta dos adolescentes das instituições educacionais enfim a gente fica bastante preocupado com a importação de certa forma desse fenômeno aqui para o nosso país eu queria fazer aqui algumas algumas perguntas na verdade queria começar com a doutora Letícia porque a doutora Letícia eu queria que ela pudesse falar um pouco mais para nós sobre o trabalho de inteligência porque uma das questões que nos preocupam nesses ataques é o modus operandi porque o que parece é que muitos desses agressores eles frequentam o submundo da internet recentemente doutora Letícia eu tive acesso a uma pesquisa que falava sobre o crescimento de células nazistas no estado de Minas Gerais e apontava o crescimento desse fenômeno e de uma maneira bem vou dizer assim interiorizada no nosso estado então esse é um tema que preocupa eu queria saber mais especificamente o que que vem sendo realizado pelo governo de Minas para o monitoramento dessas redes para a coibiação desses agressores recentemente nós tivemos um episódio um caso divulgado aqui no município de Contágio eu queria saber se vocês tem um pouco uma conclusão dados para nos dar quantos foram identificados o que foi efetivamente desmobilizado em que pé está essa situação com as plataformas que tem se recusado muito a retirar do ar essas células o segundo ponto é sobre a saúde mental de crianças e adolescentes a gente sabe que depois de dois anos de pandemia aprofundou os casos de depressão de sofrimento mental entre crianças adolescentes jovens e também a gente lembrar que muitos casos de violência eles resultam de racismo de bullying de outros tipos de respeito à diversidade no ambiente escolar mas especificamente da intolerância então eu queria um pouco perguntar a Luísa Barreto não é especificamente a área dela da saúde mas como não temos aqui o secretário de saúde falar um pouco mais como tem sido feita a ampliação do financiamento para a saúde especificamente para a prevenção da saúde mental focalizada em crianças adolescentes e jovens e ao secretário de estado da educação como que as políticas de diversidade e inclusão estão sendo aprofundadas no campo da educação sobre o protocolo para combater a violência nas escolas algumas ações foram divulgadas na quinta-feira eu tenho uma preocupação sobre a restrição de acesso de pessoas ao ambiente escolar algumas questões aqui já apontadas pela deputada Beatriz quer dizer não adianta a gente restringir a gente precisa ter pessoas na verdade para garantir que isso se faça mas me parece que se a gente quer ampliar a convivência democrática no ambiente escolar se a gente quer cultivar uma cultura de paz nós precisamos na verdade ampliar a articulação o diálogo entre professores servidores estudantes e comunidade escolar então eu queria que o senhor pudesse dizer para nós professor Igor se não tem um efeito colateral negativo nesse protocolo se em vez da gente avançar numa cultura de fase uma perspectiva de democratizar a convivência abrir a escola para a participação da comunidade se nós não estamos na tentativa de construir um remédio na verdade a gente está dando um veneno para essa ideia da convivência democrática a outra questão diz respeito a uma percepção de diretores de escola uma pesquisa de diretores de escola na rede pública do estado que consideravam as portarias dos prédios escolares inseguras então eu acho que há que se pensar em mecanismos essa questão da diferença entre prédio escolar também é importante porque tem escolas que tem uma área muito pequena tem escolas que tem áreas muito grandes e a gente precisa pensar sobre isso me parece que nos episódios eu posso estar enganada no geral as pessoas não batem lá na portaria para entrar elas pulam o muro ou entram de forma subrepetícia não tem um cercamento adequado tem uma tela aberta então eu acho que a gente precisa pensar mais do ponto de vista da infraestrutura e em determinados momentos gente aí eu vou dizer me parece que em todos esses episódios foi a presença humana é que fez cessar essa tragédia sempre é a ação seja de um professor seja de um profissional da segurança pública então há que se pensar fortemente na formação dos profissionais e eu não vi isso sendo dito também aqui eu acho que com a profundidade necessária nós temos que pensar na formação tanto dos professores que eu acho que hoje educar é cada vez mais complexo o ambiente escolar se torna cada vez mais complexo e portanto a gente precisa de mais formação e é claro de profissionais bem remunerados mas é preciso pensar com muita presteza assim nessa agenda da formação dos profissionais lembrando que profissionais bem formados gente inúmeras tragédias não acontecem nas escolas porque a gente tem professores que prestam sim muita atenção nos seus estudantes e conseguem evitar uma série de coisas que nem chegam ao conhecimento da maioria da população porque isso eu vou dizer assim evitado antes de que uma tragédia aconteça então investimento na formação de professores e eu ouvi muito pouco falar sobre isso de formação dos profissionais aqui a outra questão que eu queria destacar é sobre a violência eu vi uma matéria no tempo de 25 de agosto de 2022 que falava que em Minas Gerais tinha pelo menos um caso de violência por hora em escolas então eu queria saber tanto da polícia militar quanto da secretaria de estado da educação como que é feito esse monitoramento se tem um monitoramento se o protocolo vigente identifica isso que essa afirmação é uma afirmação grave estava no jornal estou querendo saber isso aí tem matriz na realidade se tem um monitoramento como que é esse monitoramento que indicadores que existem hoje no protocolo vigente em caso de identificação de problemas com alto potencial de letalidade o que é feito quais as ações são tomadas eu penso que nós temos ainda que nos deter muito sobre isso sobre esse tema mas principalmente gente não fazer disso um tema meio que passageiro como se fosse uma virose eu temo que isso não é uma virose que teve uma vez passou eu acho que a gente precisa ter medidas permanentes e medidas permanentes para mim passa por a gente pensar na sociabilidade na sociabilidade humana uma sociedade que se estrutura sobre um discurso de violência de armas de violência inclusive discursiva isso abre inúmeros gatilhos para essa violência que parece individual mas que não é ela é fruto talvez da nossa do nosso fracasso na construção de uma cultura de paz é isso espero ter contribuído espero poder ouvir aqui também de vocês e manter esse diálogo obrigado obrigado deputada Macaé líder da bancada feminina vamos inverter a ordem aqui passar a palavra nesse momento para a doutora Letícia boa tarde deputada Macaé obrigada pela pergunta na verdade a polícia civil por meio do Cyberlab que é vinculado a divisão especializada de crimes cibernéticos na qual nós temos a delegacia de investigação de crimes cibernéticos ela faz um monitoramento contínuo tanto da chamada da dark web quanto da deep web então para além disso nós temos também o monitoramento que é feito pelas agências de inteligência tanto da polícia civil quanto da SEJUSP e acredito coronel Piazzi que também da polícia militar a gente tenha esse monitoramento contínuo então isso acaba nos dando condições de intervir prontamente inclusive junto aos provedores das redes sociais para retirada desses perfis que tenham quaisquer questões vinculadas à prática de crime e uma vez identificada a prática de crime por meio cibernético por meio eletrônico ou através da difusão de quaisquer imputações fatos ou chamadas fake news as notícias falsas pela internet nós temos pronta instauração de investigação criminal então a gente faz um monitoramento de forma contínua agora quando são redes fechadas como por exemplo se há uma prática de um crime contra a honra em relação a um perfil de um determinado indivíduo tão logo essa notícia do fato chega ao conhecimento da polícia civil igualmente é instaurado o inquérito policial e adotadas todas as providências o que a gente recomenda é o seguinte em qualquer cidadão que se aperceba da prática de condutas que sejam referências neonazistas racismo ou quaisquer outros crimes ameaças fake news print a tela print a tela e comunique às autoridades para que a gente possa para além do monitoramento que é feito para que nós possamos adotar todas as providências para a identificação e até para a futura punição desses infratores então na verdade acho que com isso eu respondo as perguntas da senhora obrigada 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 doutora letícia secretário greco quer fazer alguma intervenção secretária luísa barreto obrigada deputada com relação aos recursos para saúde mental de jovens e adolescentes importante colocar que esse atendimento não é feito de forma direta pelo estado mas o estado tem sim resoluções específicas para isso dentro da rede de atenção psicossocial então há resoluções específicas para a saúde mental de jovens e adolescentes e a gente faz um acompanhamento permanente da execução orçamentária e financeira da saúde assim como fazemos a educação também e em todos os momentos quando a gente percebe possibilidades ou necessidades de aportes adicionais em políticas que a princípio não estavam planejadas em virtude de questões que se tornam prementes como essa a gente tem a possibilidade de ampliar os gastos então a gente vai tratar disso também de maneira intersetorial junto com o secretário Fábio obrigado secretária secretário Igor com a palavra brevemente secretária deputada Macaé vou dar alguns retornos primeiro protocolo ele não visa restringir acesso sim a gente vai ter um controle mas sem que evite que as outras pessoas entrem na escola a senhora traz um ponto que hoje nós já discutimos tanto quanto em outros tempos vamos dizer de escola sem muros falávamos tanto falávamos tanto de escola aberta comunidade ativa não era um programa que a gente tem um histórico na educação e sabemos que várias ações já foram feitas então eu acho que o primeiro ponto do protocolo para a gente saber se terá algum efeito colateral é primeiro a gente viabilizar que ele seja implantado e com toda essa rede de proteção também envolvida defensoria ministério público polícia civil e demais agentes nós vamos avaliando esse protocolo à medida que ele for sendo implantado mas o objetivo dele não é restrição de acesso e sim manter um controle para que a gente saiba quem vai na escola quem trazer mais segurança para o ambiente escolar quanto a formação formação quanto a como atuar em situações de violência polícia civil chegou a citar também polícia militar citou vou deixar para que ambas as instituições possam colocar isso sobre a formação de professores aí eu já digo formação complementar de pós-graduação outra coisa nós temos o trilho educadores que acabamos de anunciar também com 6 mil vagas fluxo a senhora trouxe se existem fluxos já definidos sim nós temos esse novo fluxo que foi feito por esse grupo intersetorial mas também no programa convivência democrática todos os fluxos são desenhados os diretores possuem acesso a esse fluxo como por um exemplo possível prática de ato infracional para estudantes menores de 12 anos o fluxo está desenhado de forma que ele possa praticamente aqui de forma prática chegar a acionar os atores devidos para poder fazer as intervenções necessárias com esse adolescente muito obrigado obrigado secretário o secretário elizabeth quer fazer alguma intervenção comandante coronel piaz deputada primeiro parabéns pela fala todos os dados de segurança pública de registros de eventos de defesa social são armazenados no nosso sistema integrado de defesa social que nos permite análises diárias do que está acontecendo para a senhora ter uma ideia vou pegar o crime de ameaça que pode ser uma ameaça simples ou uma ameaça mais complexa de janeiro a março o ano passado nós tivemos três por dia só dentro das escolas esse ano nós já registramos em média cinco por dia então eu não conheço a fonte que a senhora citou mas eu acredito que esse número possa dar um equilíbrio melhor no raciocínio em relação a esse volume que às vezes a imprensa noticia às vezes os órgãos de comunicação noticiam de muito modo asseverado todas as ocorrências como eu disse são registradas e todo sistema de defesa social compartilha desse registro para a política de intervenção reestruturação e investimento obrigado coronel com a palavra nesse instante para a sua manifestação líder do bloco Avança Minas deputado Gustavo Santana Senhor presidente senhoras e senhores autoridade fazem parte da mesa já mencionadas senhoras e senhores deputados a todos que nos acompanham aí na TV da Assembleia parabenizando o presidente essa Assembleia fiscaliza aí para a implementação das políticas públicas sobre a prevenção desses crimes que estão acontecendo em nosso estado em nosso Brasil que é um motivo muito importante e eu acho que teríamos e tínhamos que ter mais reuniões como esta e uma força tarefa de trabalho entre as forças de segurança autarquias do estado nós do poder legislativo para termos ideias e estudarmos conjunto com os profissionais de cada área para a gente poder fazer aí os protocolos junto ao nosso estado e fazer com que a gente previne de forma efetiva para não acontecer o que tem acontecido em nível profissional que os profissionais sabem analisar cada criança o jeito que a criança é se tem algum algum motivo que dessa criança usar violência ou não um profissional que entenda da matéria e eles entendem com certeza evita muito isso acontecer incentivando esporte dentro das escolas participação dos familiares e um acompanhamento maior tanto do governo do estado do governo federal que agora tem que unir forças para a gente poder prevenir tudo isso que está acontecendo e dentro do nosso bloco tem aqui o deputado Bruno Engler que já havia todos conhecem aí já sempre a cobrança dele aí de um projeto de lei 3595 que dispõe a implementação de segurança armada nas escolas da rede estadual do estado de Minas Gerais temos aqui fala da deputada Maria Clara Marra que nesse curto período do seu mandato apresentou alguns projetos de lei como o PL 240 2023 que institui escola aberta visando fomentar as escolas um espaço ainda maior de cultura e esporte que certamente faz o ambiente escolar um lugar mais acolhedor e próximo aos alunos o PL 272 que dispõe a criação de comissões eternas e prevenção de acidentes e violência escolar o CIPAV o PL 324 que institui o programa mães na escola que visam a criação de espaços destinados a amamentação no ambiente escolar o que forma o ambiente mais familiar o PL 484 que cria o programa de saúde mental para a comunidade escolar envolvendo os acadêmicos professores funcionários familiares que frequentam esse ambiente apresentou também requerimento solicitando visita técnica ao comando da polícia militar para solicitar informação a respeito da comunicação de ameaças como agir diante dos falsos ataques propagados principalmente por mídias sociais o governo distrital do Distrito Federal anunciou que irá contratar policiais temporariamente para reforçar segurança nas escolas a deputada acredita que essa onda de ameaças e ataques às escolas passará diante da informação esclarecimento estudos aprofundados sobre a raiz desse problema e soluções que possam entender de forma sistemática a este problema tem aqui que não é do nosso bloco mas é a nossa companheira que a área Biondini pediu que perguntasse saber do coronel Rodrigo Piazzi comandante geral da Polícia Militar o seguinte das 3.422 escolas públicas estaduais e minas em quantas escolas o PROERTE Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência ministrou cursos e palestras até a presente data e quantas escolas a patrulha escolar está presente que a área também gostaria de saber do senhor Igor de Alvarenga secretário de Estado de Educação é possível a locação de um serviço público em cada uma das 3.400 escolas estaduais para fazer inspeção visual nos pertencentes de cada aluno professor servidor ingressar no estabelecimento de ensino de rede pública estadual das 2.500 escolas da rede estadual que já contam com sistema de segurança por vídeo monitoramento gostaria de saber se os servidores públicos responsáveis pela análise das gravações recebeu treinamento e capacitação para tal caso não tenha recebido sugiro que as forças de segurança por promova o referido treinamento e capacitação temos requerimentos aqui que foi apresentado junto deste parlamentar com o sargento Rodrigues Bruno Enger delegada Sheila Caporezo que requer que seja encaminhada ao governo do estado secretaria de educação de justiça segurança pública pedido de providência para contratação urgente de serviço de vigilância armada nas escolas públicas do estado para controle e segurança de acesso ambiente escolar temos projeto já de minha autoria que é o PL 522 2023 que toma obrigatoriedade de instalação de portais de detecção de metais nas escolas da rede pública e privada então essa é a nossa preocupação teve esse questionamento eu tenho certeza que fazendo uma política pública privada com responsabilidade e a união de todos desde o parlamento com o governo do estado com as forças de segurança nós vamos dar uma prevenção vai ter uma preventiva muito maior e não vamos deixar que aconteça esses crimes bárbaros que estão acontecendo em nosso estado e em nosso Brasil obrigado deputado Gustavo Santana líder do bloco avança minas passa a palavra nesse instante para o coronel Piaz comandante da polícia militar em relação ao proerde é mil quatrocentos e sessenta e duas escolas estão recebendo o atendimento do programa deputado e nós já formamos 91 mil setecentos e oitenta e quatro crianças e adolescentes além de mil cento e oitenta e quatro pais que foram envolvidos no programa como eu disse senhor deputado a comunicação nós registramos todas as ameaças toda a informação de ameaça seja ela falsa ou não tem sido levada para os bancos de dados nós temos gerados os registros de eventos de defesa social e temos orientado todas as vezes que é possível as próprias escolas como agir o fato é que nós temos que considerar toda a ameaça verdadeira até temos certeza de que o evento não aconteceu esses dados eles são compartilhados como eu disse mais cedo com a polícia civil com a secretaria de justiça e nós estaremos enviando nessa semana ainda todas essas informações para o ministério público para que todo tipo de investigação e providência seja tomada obrigado comandante secretário secretário Igor com a palavra eu acho que o que foi colocado eu já tinha respondido anteriormente nossa palavra perfeito secretária Luísa alguma consideração secretário Greco alguma doutora Letícia com a palavra então nesse instante para a sua manifestação líder da minoria deputado doutor Jean Freire muito boa tarde a todos e todas boa tarde senhor presidente todos os companheiros e companheiras acompanha a mesa colegas deputados deputados aqui presentes servidores e servidores dessa casa público que nos assiste pela TV Assembleia primeiro senhor presidente eu gostaria de cumprimentá-lo cumprimentar essa casa por tomar essa iniciativa eu não a chamo de Assembleia fiscaliza eu acho que está mais para a Assembleia contribui a Assembleia colabora nesse chamar essa pauta para esse momento né é isso que essa casa está fazendo e é nesse sentimento que verdadeiramente eu subo aqui eu acho que todos e todas independente de coloração partidária tem algo a colaborar o bem maior que está aqui em jogo são as nossas crianças são os nossos jovens todo esse estado e é nesse sentimento que eu gostaria de fazer a minha fala eu não tem como não subir aqui e lembrando aqui a fala do deputado Ulisses eu vi vários companheiros e companheiras de outros outras ideologias falar da paz a paz deve ser verdadeiramente cumprida não só falar é simples falar na cultura de paz mas como verdadeiramente provocar a paz ao subir nessa tribuna e ao pegar esse microfone estamos sendo transmitidos por mais de 400 cidades o que eu falo aqui pode ter uma influência naquele jovem naquela criança que me escuta lá então isso também devemos ter essa responsabilidade de usar esses espaços para promover a paz então eu acho que as nossas escolas precisam verdadeiramente desse ambiente de paz de amor de fraternidade de solidariedade de temperância das grandes virtudes talvez um livro que todos deveriam ler é o pequeno dicionário das grandes virtudes acho que todos e todas nós precisamos cada dia mais cultuar isso que falamos mas se pegarmos nos últimos 20 anos nós tivemos 22 episódios desses no Brasil 13 foram deputado Leninha nos últimos dois anos e aí quem é aí do meio investigativo que gosta da ciência nós temos que traçar algum perfil porque nos últimos dois anos 13 ataques desses ocorreram o que ocorreu nos últimos dois anos ocorreu pandemia ocorreu crise financeira ocorreu negacionismo ocorreu o culto ao ódio a cada dia a cada instante e ainda continuam cultuar o ódio nós temos que imaginar o ambiente ao se fazer uma pesquisa nós temos que estudar o ambiente que aquele fato ocorreu qual foi o ambiente em quais escolas eu Macaé que é educadora e os outros companheiros educadores talvez possam dizer mais do que eu mas eu acho que até o método se é positivista construtivista eu acho que até isso talvez possa se influenciar de alguma maneira então nós temos que pegar o ambiente onde foi o ambiente que estilo de escola é esse nós temos que traçar um perfil do agressor quem é esse agressor a maioria homens a maioria brancos a maioria participantes de grupos nas redes sociais extremistas a maioria machistas a maioria prega o ódio no dia a dia então nós não podemos omitir isso isso é fato se pegar as redes sociais nós vamos ver ainda ontem quando eu me preparava estava arrumando a minha mala para sair de madrugada para do Vale de Echonha para cá estava assistindo o Fantástico e estava vendo crianças participando de um clube de tiro qual a posição de vossas excelências gestores sei que o fato não tem a ver mas eu queria saber a posição de vossas excelências gestores as nossas crianças tem que aprender a atirar no balão estava lá crianças se não me engano foi no estado de Goiás crianças num clube de tiro e o clube fez questão de mostrar as fotos ensinando crianças a atirar o que o Ulisses colocou aqui com todo o respeito a polícia militar que faz um trabalho belíssimo mas o fato que reforçando que o Ulisses colocou o líder maior do país junto ao governador de estado pegar uma criança fardada com a arma na mão isso tudo tem a ver eu sou médico e durante a pandemia atuei na linha de enfrentamento e a gente viu como mexeu com a cabeça de muita gente e doía na gente quando naquele momento mais sofrido a gente via o negacionismo vossas excelências acreditam na ciência a ciência não só para estudar a biologia não só para estudar a questão das doenças mas para estudar esse fato que está ocorrendo acreditam na ciência estão buscando esse conhecimento estão buscando dados armar resolveu em algum país traz uma sensação falsa ou não não estou dizendo existe estudos para mostrar isso eu acho a princípio que as nossas escolas tem que ser armadas de paz de amor de temperança de solidariedade foi dito aqui e nós temos projeto de lei nessa casa tratando da questão dos psicólogos nos PSFs foi dito e com todo respeito secretário eu acho que em todo momento tem que ser assim nas nossas falas e realmente vossa excelência não disse que não acredita no psicólogo na escola mas vossa excelência disse que não tem condição de ter cada um uma escola ter um psicólogo a fala foi essa na verdade que poderia daí ter um dentista eu na posição profissional de saúde acho que ter um dentista iria ser ótimo iria ser ótimo iria tratarmos de alimentação de prevenção de vários tumores de autoestima das nossas crianças de higienização iria ser ótimo mas o psicólogo ele não está ali simplesmente e quando vossa excelência foi responder a réplica em relação ao psicólogo ele não está ali para formar ao meu ver como profissional de saúde um ambiente de um consultório com um aluno ele está ali para consultar a escola a escola como um todo o ambiente como um todo então eu acho sim que se faz necessário um psicólogo mais do que um segurança armado eu acho que um psicólogo se faz necessário na escola para tratar a escola para tratar para dialogar com os profissionais para entender aquele ambiente um ambiente de paz que a questão do psicólogo foi um projeto de lei votado aqui nessa casa pelo companheiro André Quintão a questão do ambiente de paz pelo companheiro Carlos companheiro de Montes Claros Carlos Pimenta eu queria saber o que que o Estado anda fazendo parou na contratação do psicólogo pretende contratar mais pretende formatar esse ambiente de paz e eu queria trazer uma pergunta do deputado Leleco permita presidente nós falamos aqui de escolas nós não não vi ninguém citar aqui a educação do campo as escolas famílias aliás é um bom ambiente a FUCAM a educação do campo são bons ambientes para a gente aprender como se trata valores o companheiro eleco traz o seguinte com relação às escolas família agrícola como o governo propõe a regularização de contratação de seguranças nas escolas a partir de edital do governo federal lembrando que hoje o governo de estado não vem cumprindo com os repassos de complementação do FNDE nas escolas do campo então é uma eu acho nós temos como de o Ulisses ia situar aqui também não teve tempo as APAES e outras instituições que tem parceria do governo do estado também e para terminar senhor presidente eu proponho que nós pudéssemos talvez daqui sair um grupo de estudo um grupo de trabalho para acompanhar para propor olha gente eu sou líder da minoria eu sou de oposição nós não somos do quanto pior melhor eu não trato a política assim em muitos países eu repito o que falo sempre aqui a oposição nunca chegou ao poder mas ajudou a governar então que a gente verdadeiramente possa construir a partir daqui esse ambiente de paz muito obrigado obrigado deputado doutor Jean Freire líder da minoria nesta casa coronel Piazzi alguma observação secretária Elizabeth secretário Igor com a palavra tiveram alguns questionamentos deputado obrigado pelas explanações primeiro eu acho que chegamos a um ponto de equilíbrio que eu quero trazer é exatamente disso que eu digo quando falo de psicólogos nós temos os psicólogos que cuidam das escolas então o trabalho do psicólogo no NAI é exatamente isso ele cuida do ambiente escolar como um todo ele não não realiza consulta clínica dentro de escola esse que é o objetivo mesmo que o senhor trouxe são psicólogos para atender o ambiente escolar e temos um limitador de contratação que nós temos só cargos disponíveis até 600 mais ou menos que é possível hoje nós temos 360 assistentes sociais e psicólogos atuando em nossas escolas sendo 180 psicólogos e 180 assistentes sociais esses formam núcleos regionais esses núcleos regionais eles atuam de forma coletiva a cuidar da escola tanto dos profissionais quanto dos estudantes com projetos coletivos que ali acontecem através do NAI e os repassos às escolas da família agrícola elas estão regularizados obrigado secretário secretária Luiz alguma intervenção secretário grego doutora Letícia então neste instante essa presidência passará as considerações finais dos nossos convidados iniciando pelo comandante da polícia militar coronel Piazzi senhor presidente eu gostaria apenas de enaltecer a importância dessa reunião dizer que essa discussão é extremamente necessária é importante nesse momento considerando a os múltiplos fatores que estão envolvidos mais uma vez coloco a polícia militar de Minas Gerais à disposição da assembleia de todos os deputados da população para na busca das melhores alternativas para lidarmos com esse momento muito obrigado obrigado coronel Rodrigo Piazzi comandante geral da nossa polícia militar neste instante passa a palavra para a secretária de desenvolvimento social Elizabeth Jucar para as suas considerações finais senhor presidente eu também queria parabenizar essa reunião de hoje tão proveitosa e com um problema tão complexo que é um fenômeno complexo que nós precisamos entender essa reunião se torna cada vez mais importante e gostaria de ressaltar a transversalidade das políticas para resolver esse fenômeno e colocar sempre a CEDES à disposição acho que é ouvindo toda a sociedade que vamos conseguir resolver esse problema muito obrigado e parabéns obrigado secretária com a palavra nesse instante secretário do estado de educação Igor Alvarenga para as suas considerações finais igualmente presidente quero agradecer para amenizar pela iniciativa um debate riquíssimo importante que conseguimos aqui retirar algumas sugestões e a secretaria de estado de educação está aberta para receber contribuições para ouvir podemos ainda melhorar a nossa atuação nessa rede ainda mais agradeço a todos que puderam participar aqui obrigado secretário com a palavra nesse instante para as suas considerações finais secretária de planejamento e gestão Luísa Barreto obrigado presidente gostaria assim como meus colegas de reforçar aqui os parabéns à Assembleia Legislativa pela realização dessa reunião tão importante em que estamos todos numa busca efetiva por soluções um espaço aqui de construção gostaria de reafirmar que o governo de Minas tem um compromisso forte de buscar soluções adequadas de maneira intersetorial a partir do diálogo permanente internamente no governo mas externamente também com a sociedade com os deputados e coloco então a Secretaria de Planejamento e todo o governo à disposição dessa casa obrigada obrigado secretária para as suas considerações finais secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco senhor presidente foi um prazer enorme estar participando aqui dessa audiência pública dessa nossa Assembleia fiscaliza em formato de Assembleia Pública dizer que a Sejú está à disposição e que a Assembleia faz parte também na nossa integração que as soluções elas só chegam em conjunto e a Assembleia como sempre foi parceira essa solução vai chegar junto com a Assembleia também obrigado boa tarde a todos obrigado secretário e para as suas considerações finais com a palavra a chefe da Polícia Civil delegada geral doutora Letícia Batista senhor presidente eu gostaria de enaltecer pela iniciativa da realização aqui dessa audiência pública da Assembleia fiscaliza é de suma importância essa interação entre o governo o parlamento e também a sociedade para que juntos nós tenhamos resultados muito mais efetivos tanto a prevenção quanto a investigação nos casos de ameaças às escolas obrigada obrigado doutora Letícia e nesse instante essa presença passa a palavra ao presidente da comissão de esporte lazer e juventude Oscar Teixeira para as suas considerações finais nosso querido presidente queremos agradecê-lo pela iniciativa e todos os nossos deputados também quero colocar aqui que a nossa comissão de esporte lazer e juventude sente-se satisfeita pela participação de todos pelas perguntas e pelo legado dessa reunião a todos nós sociedade mineira agradece tenho certeza que novas propostas surgirão e iremos juntos construir mais e mais possibilidades de solução do problema muito obrigado obrigado deputado e presidente Oscar com a palavra nesse instante para suas considerações finais nossa presidenta da comissão de educação Beatriz Serqueira presidente nesse momento de considerações finais primeiro quero parabenizar a vossa excelência pela importante iniciativa ao chamar essa reunião específica temática da assembleia fiscaliza o poder legislativo cumpre o seu papel os debates quando eles são públicos possibilitam que a sociedade acompanhe participe possa de alguma forma ser protagonista no processo então quero parabenizá-lo por chamar a responsabilidade fazer esse evento esse momento importantíssimo dando continuidade exatamente após esse nosso momento institucional as comissões continuarão os trabalhos então nós realizaremos na próxima quinta-feira a partir das 16 horas audiência na comissão de educação ciência e tecnologia onde nós contaremos com a presença além do governo do estado que já está convidado quero registrar que eu estou construindo essa agenda desde a semana passada não estou anunciando hoje aqui mas nós contaremos com a participação do fórum popular estadual de educação para trazer mais a sociedade civil também estamos convidando pessoas da escola e o conselho regional de psicologia para que nós possamos aprofundar a discussão esse não é um debate de curto prazo nós não resolveremos com medidas imediatas essa é uma discussão de médio e longo prazo então a assembleia legislativa vai cumprir o seu papel a polícia militar também está convidada a estar conosco na quinta-feira acho que talvez secretária Elisabeth poderia ver alguém da CEDES para fazer um processo de acompanhamento porque a ideia é fazer um processo que não é um evento mas dar continuidade a secretaria de educação já está convidada e nós estará presente conosco então nós vamos fazer um processo robusto como é o dever nosso enquanto assembleia legislativa construindo proposições seja no âmbito legislativo seja na escuta seja na mediação daquilo que é o poder o poder executivo precisa atuar então eu queria ao finalizar dizer isso dizer fazer um alerta dessas soluções fáceis demagogas que começam a circular por aí eu tenho começado a receber projetos de lei em câmaras municipais propondo vigilância armada dentro das escolas olha não é isso que responde a violência no ambiente escolar isso vai na verdade potencializar o lobby de empresas de vigilância privada para atuar no espaço que é público nosso problema não é colocar vigilância privada armada dentro das escolas então eu quero fazer um alerta para a gente não cair nesse discurso fácil nesse discurso que não responde aos problemas que nós estamos enfrentando além de ser uma ilegalidade você colocar gente armada privada dentro da escola pública não é o caminho então eu quero fazer esse alerta convidar as câmaras municipais para se somarem conosco na comissão de educação ciência e tecnologia para que nós possamos construir respostas o processo é exatamente esse construir respostas situações excepcionais eu dizia aqui para a secretária de estado de planejamento de gestão situações excepcionais precisam de respostas excepcionais então eu quero reforçar para que o governo leve a discussão a situação é excepcional nós não podemos contar excepcionalmente agora com um psicólogo em cada escola será que isso não é o psicólogo não vai clinicar dentro da escola gente o psicólogo não vai tirar o menino da sala para começar a fazer atendimento o debate não é esse mas nós precisamos de fortalecer dentro da escola para que a escola construa procedimentos de médio e longo prazo da mesma forma o aumento que o secretário falou em relação ao quantitativo de auxiliar e de serviço não responde ao problema da entrada da escola que nós poderíamos ter uma discussão mais efetiva com contratação específica para esse momento eu não tenho dúvida de que são medidas que a sociedade apoia porque são situações que precisam de respostas para além das que já estão sendo dadas nós precisamos de mais respostas então eu quero reforçar essas questões e colocar o trabalho da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia à disposição e com o compromisso que a gente possa contribuir na proposição daquilo que seja importante para o fortalecimento da escola para o enfrentamento da violência no ambiente escolar e a proteção das nossas crianças adolescentes e dos nossos professores e finalizo o presidente fazendo também um chamado que está na hora de a gente parar de criminalizar a profissão docente porque a criminalização da profissão docente ela empodera a violência no ambiente escolar então a gente tem que parar de perseguir professor a gente tem que parar de dizer que o professor faz aquilo que ele não faz porque mentem sobre a função do professor na escola e a gente gasta uma energia enorme sobre isso enquanto nós deveríamos estar potencializando e construindo um ambiente escolar com a diversidade com a pluralidade com a democratização e com o fortalecimento que esse ambiente precisa então cuidar também de interromper esse ciclo de criminalização da profissão docente que é feito em muitos lugares é feito aqui na tribuna é feito fora na rede social tem muitos lugares que criminalizam a profissão docente nós precisamos interromper esse ciclo e proteger toda a nossa comunidade escolar o que inclui os nossos profissionais da educação minhas considerações finais presidente reforçando o convite para estarmos todos aí na sequência dos debates na comissão de educação ciência e tecnologia aqui da assembleia obrigado deputada Beatriz Serqueira presidente da nossa comissão de educação ciência e tecnologia passa a palavra para suas considerações finais para o presidente da comissão de segurança pública desta casa deputado sargento Rodrigues presidente agradeço a vossa excelência da mesma forma quero parabenizar a vossa excelência pela iniciativa rápida é lógico que um debate onde a gente encaminha dez minutos a gente não tem condições de trazer uma sugestão apontar um caminho de um projeto de lei falar sobre uma política pública com eu diria com a atenção que ela é devida presidente mas vossa excelência deu o start vossa excelência disse olha a assembleia está atenta foi isso que vossa excelência disse para a população de uma forma em geral para o poder executivo para os demais poderes a assembleia está atenta a assembleia quer discutir quer encontrar caminhos quer buscar soluções quer dar sua contribuição efetiva foi isso que vossa excelência fez ao chamar aqui essa audiência pública eu quero aqui presidente dizer a colega deputada Macaé Evaristo naquele projeto de lei que nós aprovamos semana passada o projeto de lei de meia autoria e que eu disse que a assembleia deu uma contribuição lá no artigo primeiro artigo segundo no inciso primeiro prevê promover a capacitação e o treinamento de alunos e profissionais da educação então nós nós da assembleia já aprovamos uma medida foi o projeto que eu passei cópia para a secretária porque nós temos que ter realmente capacitação da comunidade escolar dos alunos dos professores dos servidores administrativos que lidam na comunidade escolar então só para que deixe isso claro eu comentei aqui com um deputado o nosso presidente da comissão de esporte o Oscar o deputado Oscar dizendo que a previsão o governo já tem em mãos o dispositivo então o governo precisa sancionar mais rápido presidente eu fiquei assim triste porque é normal que a gente cobre do governo e que a gente atue no campo da fiscalização que é nosso dever mas eu fui um colega deputado disse aqui da tribuna nós precisamos desarmar o debate ideológico e aí trouxe um exemplo que foi dado eu quero dizer aqui deputado Antônio Carlos Arantes que eu prefiro muito mais ver aquela criança levada por um policial militar uniformizado igual um policial militar do que ter como exemplo uma pessoa que cumpriu pena por quase dois anos está sentado na cadeira de presidente isso para mim soa muito pior como exemplo para o conjunto da sociedade e essa questão de armamento eu tenho aqui presidente dois vídeos dois vídeos de adolescentes na favela Complexo da Maré Complexo da Maré é a mesma favela onde o atual ocupante do secretário de Justiça Nacional de Justiça e Segurança Pública fez uma visita fez uma visita que como especialista em segurança pública como alguém que esteve combatendo o crime jamais ele entraria sem autorização do comando do tráfico naquela região nunca entraria não entra não entra nem aqui nem aqui que as nossas polícias não permitiram ainda que chegasse aquele estágio agora para concluir presidente eu vejo o seguinte nós temos medidas aqui que podem ser feitas de imediato tá porque a polícia militar é muito atenta a polícia civil vai atuar na atuação de crimes cibernéticos que essas plataformas digitais é monitoramento é identificação e falar olha nós temos isso o que o ministério público pode contribuir o que o poder judiciário porque muitas vezes presidente a polícia militar e a polícia civil fazem uma resposta rápida mas chega lá do outro lado também demora chega lá do outro lado por parte do MP e do judiciário as respostas são lentas e a polícia apertada do lado de cá tenho certeza doutora Letícia vossa excelência que eu conheço há muito tempo tivemos a oportunidade de fazer uma pós-graduação lá no CRI da UFMG sei da competência da senhora sei da responsabilidade da senhora e eu sei que não faltará esforços da senhora em cobrar da secretária de planejamento e gestão eu diria equipamentos qualificação lá no departamento de crime cibernético nós vamos precisar muito dele nós já estamos precisando mas vamos precisar muito mais na polícia militar eu fico muito à vontade para falar porque a polícia militar muito antes ela já desenvolvia políticas públicas preventivas preventivas eu quero agora pedir ao secretário de educação e a secretária de planejamento e gestão vamos pedir essa moçada nova para suar a camisa vamos praticar esporte vamos fazer a nossa juventude disputar campeonatos suar a camisa e largar o celular porque se ele ocupa com os jogos internos é mais uma chance que nós temos de distanciá-los da rede social e envolvê-los e integrar os próprios alunos até mais a política de paz a política da cultura de paz através do esporte que é um meio utilizado desde os tempos mais remotos da humanidade por fim presidente plataformas digitais vídeo monitoramento a polícia militar não tem efetivo secretária doutora Luísa Barreto para estar em 3.511 escolas estaduais vou falar das estaduais mas a polícia militar e a polícia civil são órgãos de segurança então elas tem que prover segurança para o público e para o privado e aqui os números do deputado Tito Torres são 16.791 escolas entre público e privado nós não temos efetivo então nós temos que contar com tecnologia ah eu não posso colocar o detector de metal porque escolas no interior muitas vezes é cerca ela não tem muros então quem é do rama que sabe disso como que eu vou colocar detector de metal eu pensei nisso tem um exemplo do prefeito de Chapecó que todos nós vimos pelos vídeos é mas aí não tem jeito a porta giratória igual a gente faz no banco como você vai fazer o menino atravessa a cerca pula a cerca acabou não tem como mas o vídeo de monitoramento com câmeras as plataformas digitais de monitoramento é pedir à imprensa presidente para não fazer esse alarde de uma ameaça de um adolescente e impor no medo e o terror para todo quanto é lado meu Arantes que é isso essa divulgação alardeando tudo causa esse pânico ajuda a causar pânico por quê? porque vai para a rede social também a atuação da imprensa vai para a rede social está no Instagram está no Facebook então presidente eu vejo que vídeo monitoramento ajuda muito secretário para o legislação de gestão patrulha escolar polícia civil com o departamento da área de crime cibernético mas para a patrulha escolar eu continuo cobrando da COFIN que aqui é representada pela secretária Luiz Barreto nós da polícia militar polícia militar não tem efetivo para responder mais essa demanda mais um portfólio comandante que a polícia militar sempre faz com excelência diga de passagem com excelência mas não tem efetivo então não vou deixar de cobrar mas eu vejo aqui presidente nós temos como apontar caminhos algumas medidas serão mais rápidas outras nós trataremos em audiência pública porque a comissão de segurança pública já tem três requerimentos aprovados um desse deputado um da deputada Chiara Biondini e um do deputado Eduardo Azevedo estão aprovados para promover audiência pública mas nós queremos fazer da melhor maneira possível queremos contribuir eu quero que o secretário de educação que o comandante geral da PM que a secretária da CEDES que o secretário de segurança pública que a secretária Luísa Barreto saiba que nós queremos contribuir e com esse debate inclusive com proposta de lei viu presidente disse a vossa excelência que nós temos aqui comandante um projeto de lei permitindo que a polícia militar e a polícia civil os dois órgãos diretos de segurança possa fazer tratados de cooperação com o particular utilizando imagens dos particulares de colégios particulares de entorno dos colégios podendo captar essas imagens com o particular e para aumentar a sensação de segurança e capacidade de resposta do aparato estatal muito obrigado presidente obrigado deputado sargento Rodrigues presidente da nossa comissão de segurança pública vou devolver a palavra ao comandante Piazzi que vai fazer uma breve manifestação com a palavra comandante Piazzi senhor presidente eu me dirijo a toda a população mineira aos professores aos pais de alunos e aos alunos para dizer que no dia 20 desse mês a polícia militar estará realizando uma operação com todo o seu efetivo para propiciar a máxima segurança nas escolas isso não é uma resposta àquelas pessoas que insistem em provocar essa onda de terror mas é uma é uma ação em respeito da nossa população das nossas crianças e de toda a comunidade escolar que como foi dito nessa reunião precisa de segurança e harmonia para executar o seu papel então toda a polícia militar e certamente com o apoio da Secretaria de Segurança Pública Justiça e Segurança Pública nós estaremos fazendo todo todo o esforço para propiciar essa segurança e para prender e apreender aqueles que insistem em provocar essa desarmonia muito obrigado obrigado comandante importante informação para toda a população do Estado de Minas Gerais a presença agradece a presença da Secretária de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais Luísa Barreto da Secretária de Educação de Minas Gerais Igor Alvarenga da Secretária de Justiça e Segurança Pública Rogério Greco da Secretária de Desenvolvimento Social de Minas Gerais Elizabeth Juca do Secretário Adjunto de Segurança de Justiça e Segurança Pública Coronel Edgar Estevo do Comandante-Geral da nossa Polícia Militar Coronel Rodrigo Piasse da Chefe da Polícia Civil Delegada-Geral de Polícia Letícia Batista Gamboz de Reis a presença agradece também a participação de forma remota do Delegado Romano José Carneiro da Cunha Diretor de Operações Integradas de Inteligência da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e também agradece a exposição da Coordenadora Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público de Minas Gerais Promotora de Justiça Ana Carolina Zambon Pinto Coelho representando o Ministério Público agradeço de forma muito especial todas as deputadas e deputados que participaram desta importante discussão dessa importante Assembleia Fiscaliza que como a deputada Beatriz deputado Rodrigues deputado Oscar e outros tantos falaram ela não se finda aqui pelo contrário ela inicia essa discussão que tem que ser permanente feita cada dia mais no Parlamento especialmente através das nossas comissões temáticas então a partir deste momento como já fizemos a todo momento mas a partir de agora intensificando mais as comissões vão aprofundar nesse tema de segurança nas escolas e tenho certeza que a Assembleia por este motivo também reforça cada vez mais não só o seu papel de representar de leis lá mas especialmente o papel de fiscalizar que isso é que nós temos que reforçar cada dia mais por isso a presença agradece a todos agradece quem nos acompanha pela TV Assembleia pelo Youtube e manifesta a todos os agradecimentos pela honra da presença e cumprido o objetivo da convocação encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 18 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa noite a todos e muito obrigado encerrada neste momento a reunião especial